Trabalhos para alguns minutos. 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a motivação administrativa e a legalidade da obra pública de construção de uma estrada pela Prefeitura Municipal do Serro, em território tradicional quilombola, em conflito com a atividade minerária, bem como sobre possível desvio de finalidade. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Quero convidar para compor a mesa dos nossos trabalhos. Valderes Quintino Silva, representante da Comunidade Quilombola de Queimadas. Marcelo de Andrade Vilarino, antropólogo e assessor da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público Estadual. Aqui representando nosso convidado, Paulo César Vicente de Lima, que é o coordenador da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Bem-vindo, bem-vindo, Valderes, bem-vindo, Marcelo, conosco. Convidar também Flávio Augusto Aquino, diretor de Controle, Monitoramento e Geotecnologia da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Representando aqui a Supervisora Regional da Unidade Regional de Florestas e Biodiversidade do Jequitinhonha, a Eliana Piedade. Então, pelo Instituto Estadual de Florestas. Flávio, bem-vindo. Obrigada pela presença conosco. Convidada, que está conosco virtualmente, a Promotora de Justiça da Comarca do Serro, Luísa Carla Vilassa Gonçalves. Também eu agradeço, obrigada pela presença conosco, Promotora. Convidar para compor a mesa dos nossos trabalhos também, Hélder Magno da Silva, Procurador da República. Hélder, seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco. Convidar para compor a mesa dos nossos trabalhos, Juliana, Coordenadora Estadual do Movimento pela Soberania Popular da Mineração. Humã, seja bem-vindo. Convidar para estar conosco, Matheus Mendonça Gonçalves, professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e advogado da Federação das Comunidades Clombolas de Minas Gerais. Bem-vindo mais uma vez também, Matheus. Marcelo, Flávio, Luísa, Juliana, Marcelo. Matheus, Flávio, Flávio, Luísa. Cadê a Karina? Ah, Karina, maravilhosa. A convidar a nossa querida vereadora, Câmara Municipal do Serro, Karine Rosa de Oliveira, a compor a mesa dos trabalhos conosco. Bem-vinda. Nós, além da Karina, nós também convidamos o presidente da Câmara Municipal do Serro, Márcio Cândido Alves, ele ainda não está conosco. Também convidamos o Epaminondas Pires de Miranda, prefeito municipal de Serro, que também não chegou, não está aqui conosco. Bem, pessoal, eu quero agradecer a todos que estão aqui, e tem várias pessoas do Serro presentes nessa audiência. Muito obrigada. Quero agradecer ao Ministério Público, tanto federal quanto estadual, que atenderam o nosso pedido e estão conosco. O Instituto Estadual de Florestas, pela presença. A comunidade, pela presença aqui conosco. E também o MAM. Quero registrar a presença também da Maria Júlia, que é da Coordenação Nacional do MAM. Muito obrigada pela presença aqui conosco. Bem, nós vamos iniciar os nossos trabalhos. Esta audiência foi proposta por mim, requerimento de minha autoria, aqui na Comissão de Administração Pública, após uma visita que eu fiz à região. Serra é uma região que eu já acompanho há um tempo, estive presente em outros momentos. Nós já fomos pela Comissão de Direitos Humanos participar de audiência pública, participar, não, fazer audiência pública no município. Também estive presente em audiência pública, requerimento da vereadora Karina, no município. E, recentemente, eu estive no território. No início do ano, nós encaminhamos ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal e à Câmara Municipal, questionamentos a respeito de uma obra que estava acontecendo no município. E, dessa obra, eu tenho a prática de visitar, estar nos territórios, que, quando a gente conhece a realidade, a gente luta melhor. E foi o que eu fiz. Eu estive no território e conheci essa obra, essa suposta obra, cuja justificativa era para trazer melhorias no deslocamento das pessoas. O que eu pude identificar? Quando eu estive, ninguém me disse, ninguém me mandou foto. Quando eu estive. Uma grande obra. Uma grande obra. Fiz vários registros. Uma grande obra que pouco teria a ver com, se fosse a justificativa de melhorar as condições de deslocamento da população local. O tamanho da obra, a dimensão da obra, claramente nos mostrou que havia ali outros interesses em relação a essa obra. Quando eu estive lá, nós fomos no final da minha permanência lá, nós fomos abordados por dois homens. É o hábito, eles pegam o celular, começam a filmar, como se nós tivéssemos algum medo de alguma filmagem. estávamos eu e a vereadora, Karine também, além de outras pessoas, que se identificaram como pessoas da região, moradores proprietários, não moradores. Mas, quando nós fomos ver, eram pessoas que, dez minutos antes, estavam com o uniforme da mineradora. Que tiraram o uniforme da mineradora e nos abordaram como se fossem pessoas comuns. Quando nós nos apresentamos e questionamos quem eles eram, inclusive, eles começaram a nos ameaçar, dizendo que a Polícia Militar seria acionada, o que eu achei ótimo, e prontamente solicitei que seria muito importante se, de fato, a Polícia Militar fosse acionada, porque ali nós poderíamos ter registros, inclusive, da abordagem dele comigo, com a vereadora Karine e com outras pessoas. Quando, então, os dois homens viram que não se identificaram corretamente, não disseram seus nomes, quando viram que nós não nos espantávamos com esse tipo de abordagem, eles saíram correndo e foram embora. Mas me espantou muito a forma de abordagem, nos dizendo, nos questionando e trazendo informações de que nós estávamos ali, inclusive, vendo a dimensão de uma obra, de uma obra de uma via que ali era pública. Se eu estou enganada, os nossos convidados vão poder nos esclarecer. Então, essa abordagem feita, assim, de forma de intimidação, o celular, sem a identificação correta, ameaçando chamar a polícia militar para as pessoas, o que seria ótimo, uma pena que eles não chamaram na oportunidade, demonstra as práticas que são feitas ali naquele território. Na sequência, aos dez dias, aconteceria uma audiência, aquelas audiências de licenciamento de uma das mineradoras que querem atuar na região. E, como eu soube das violências que a comunidade sofreu no final de semana e que antecedeu ao agendamento da audiência, nós encaminhamos ao governo, a SEMAD, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, o pedido da suspensão daquela audiência. Mas a SEMAD, acho que ela não nos respondeu por escrito, mas, na sequência, o judiciário suspendeu a audiência até a realização da consulta livre, prévia e informada dos territórios tradicionais. Bem, então, essa audiência, eu quero dizer que o prefeito foi convidado para estar conosco, para prestar os esclarecimentos. Ele, me parece que optou por não vir, julgou que essa era uma audiência desnecessária nas palavras dele, porque ele encaminhou um documento que seja reconhecida a desnecessidade da realização da audiência pública. Ele encaminhou à Comissão de Administração Pública um documento em que ele faz uma síntese das questões relacionadas a essa obra. Então, ele vai nos afirmar que a Prefeitura Municipal de Serro não é responsável pela execução da obra. Vai nos informar também... nos forneceu vários documentos. Então, tem um termo de compromisso, que estava um documento em anexo, entre o município e a empresa mineração CONEMP limitada. Depois, nos forneceu também um termo de cooperação assinado entre a Prefeitura e a empresa, mineração CONEMP limitada. O termo de cooperação tem como objeto a cooperação técnica entre os participantes para a readequação das estradas vicinais do município, bem como a realização de obras de manutenção e conservação dessas vias públicas nos moldes da cláusula primeira, do referido termo de cooperação. E aí tem aqui as informações e os dois termos, tanto o termo de compromisso quanto o termo de cooperação. Que bom que a nossa ação e a audiência já nos ajudaram para que as pessoas tivessem acesso a esses documentos, porque durante todo o período, até o momento, nós não tínhamos acesso a essas informações. Então, agora, a comunidade tem, eu vou passar a cópia do termo de cooperação e do termo de compromisso firmado, a mineradora que ainda não tem, a mineração CONEMP, ainda não tem licença para minerar a região. Não é isso? Não tem. Então, é espantoso, porque, como dizem por aí, não tem almoço grátis nem janta, a partir da cláusula segunda, a compromissária se compromete, independentemente da concessão da licença prévia, pelo órgão ambiental estadual competente, como ato de mera liberalidade, e com o objetivo, o princípio de contribuir para o desenvolvimento municipal, e por conseguinte da sua população, a repassar ao comprometente, que é a prefeitura, o valor fixo e reajustável de cinco milhões de reais, dividido em cinco parcelas de um milhão. Devendo a primeira parcela ser repassada no prazo de 90 dias, contado da assinatura do documento, que foi em 23 de junho de 2022. A cláusula 2.2, a mineração CONEMP, se compromete a repassar à prefeitura, ao município, à prefeitura de Serro, o valor fixo de 500 mil reais, destinado ao projeto, construção, manutenção e funcionamento do centro de zoonose e canil municipal, no prazo de 60 dias contados da assinatura do presente termo. Depois, 2.3, a CONEMP se compromete a repassar ao município de Serro o valor fixo e reajustável de um milhão de reais, dividido em cinco parcelas fixas e reajustáveis mensais e sucessivas de 200 mil reais, destinadas à regularização e implementação do aterro controlado do município de Serro. Depois, o 2.4, a CONEMP se compromete a repassar 5 milhões após a efetiva instalação do empreendimento e emissão pelo órgão ambiental estadual competente da licença de instalação. Depois, o 2.5, do termo de compromisso, é o valor de 35 milhões, estando o tal repasse condicionado ao início da efetiva operação do empreendimento, após a emissão pelo órgão ambiental estadual competente da licença de operação. Dois... Aí depois vem aqui como, que será repassado, que é em nove parcelas. eu fiquei muito espantada com a negociação já feita em termos de compromisso sem que a mineradora tivesse a licença para iniciar as suas atividades. Eu quis fazer a leitura antes para a gente ver a dimensão do que a gente está enfrentando. Enquanto nós estamos aqui, está acontecendo, em um outro auditório, uma audiência para a discussão de um parque metropolitano da Serra do Curral, que é, na verdade, uma estratégia da FIENG para minerar a Serra do Curral. Aí você cria um parque, você tira a parte da mineradora para que ela minere, e o parque contempla a mineração na Serra do Curral. Então, eu estou citando isso porque tem um forte poder político e econômico das mineradoras. E como é que a população fica no meio disso tudo? Então, como a gente está com muitas autoridades nessa audiência, audiência na Assembleia Legislativa, como é que nós vamos cuidar dos nossos territórios, do nosso povo, sendo que o gestor municipal previamente já sabe quanto vai levar. A gestão municipal já sabe quanto vai levar. Então, tem uma bagatela aqui de 35 milhões depois de iniciadas as operações. Então, como é que a gente garante uma suposta isenção de uma administração municipal na proteção dos interesses do município, que podem ser diferentes, e são geralmente diferentes dos interesses das mineradoras. que bom que a gente teve essas informações. Eu lamento que o prefeito convidado não apareceu. Seria importante que ele estivesse aqui, que ele pudesse nos explicar, porque eu estive no território, eu sei a dimensão da obra, que não é uma obra para mera deslocamento, gente. É uma grande obra. Eu tenho vídeos, imagens, feitas por mim, no exercício da minha função parlamentar. posso encaminhar, e se alguém precisar. Mas, assim, muito, muito grave. Então, é uma obra em uma via pública, sendo feita por uma mineradora, porque o documento da prefeitura diz que não é ela que está fazendo. A obra está escrita aqui pelo prefeito. Aqui, o prefeito municipal de Serro não é a responsável pela execução da obra. E aí ele vem nos explicando que termo de compromisso, termo de cooperação, e as autorizações que foram conseguidas para esta obra que nós vamos discutir agora. Então, eu vou passar as considerações para os nossos convidados. Se necessário, ao final, a gente retoma, vê alguns encaminhamentos. Passo as considerações, então, da Luísa Carla Vilaça, a Luísa, que é a promotora de justiça da Comarca do Serro. Luísa, muito obrigada pela presença e participação conosco. que te passo a palavra para as suas considerações. Obrigada, deputada. Eu gostaria de agradecer primeiramente o convite e cumprimentá-la, cumprimentar a todos na sua pessoa, né, deputada Beatriz Serqueira, que vem fazendo um trabalho excelente na luta pela proteção dos territórios quilombolas e dessa mineração, contra a mineração predatória, né. Então, para nós, do Ministério Público aqui do Serro, é uma honra estar aqui hoje presente com vocês. Bom, eu vou tentar ser bastante direta aqui sobre a atuação do Ministério Público do Serro desde então, né, nós recebemos a representação da deputada, na verdade, eu recebi a comunicação a respeito do início dessas obras a partir, informalmente, em dezembro, quando nós estávamos de recesso forense. Tão logo eu soube, eu comuniquei à promotora de justiça que estava de plantão no recesso, né, porque a gente tem essa organização interna de plantão, mas, naquele momento, acho que as medidas ainda não haviam sido tomadas, então, eu recebi, fui eu que recebi em primeira mão a representação da deputada quando eu retornei em janeiro. Então, logo, a gente instaurou um procedimento, um inquérito civil dentro da promotoria, que hoje ainda está tramitando, e tomamos algumas medidas preliminares, né, oficiamos a prefeitura quando ficamos sabendo exatamente disso, que a senhora acabou de ler aí, a prefeitura, ela é a solicitante da intervenção ambiental junto ao IEF para fim de execução dessa obra, mas quem se coloca em campo, quem executa as obras é a empresa, inclusive, hoje tem uma placa lá que a senhora deve ter visto, que coloca responsável pelas obras, é a Herculano, é o grupo CONEMP de mineração. Enfim, oficiamos a prefeitura e a própria CONEMP a fim de que prestasse os esclarecimentos necessários e a documentação que respaldasse aquela intervenção. E eles fizeram exatamente essa juntada, parece que existe até uma, já essa articulação que vem desde o ano passado, no sentido de que há esse acordo, inclusive esse termo de cooperação que a senhora leu aí eles convidaram o Ministério Público a participar como interveniente desse termo de cooperação, mas por óbvio nós não entendemos que era minimamente cabível nem adequado, mesmo porque o Ministério Público não atua dessa maneira, a gente eventualmente atuaria no sentido de fiscalizar a regularidade e eventual aplicação dessa verba, desse dinheiro destacado aí pela empresa, inclusive essa questão que eles falam aí para encaminhamento do centro de zoonose, do ato sanitário, são todos frutos de procedimentos que correm dentro do Ministério Público e cobranças do Ministério Público em relação ao município do Ciro. E que já, né, tem alguns que já viraram ações de expulcas, execuções, com multas, enfim. Bom, então, dentro desse procedimento nós fizemos essas diligências preliminares e depois de respondidos os ofícios, né, por parte da empresa e do município, que ficaram esclarecidas a responsabilidade, como eu estou dizendo aqui, pela solicitação junto ao IEF, pela pela execução das obras em si, lastreados inicialmente nesse termo de cooperação que eles apresentaram, a minha determinação foi convocar o nosso técnico, né, o Henrique, que trabalha, é engenheiro e trabalha na coordenadoria aqui do Vale de Tietchan e Mucuri, para fim de fiscalizar a adequação administrativa e ambiental dessas, dessas obras. Esse parecer nós ainda estamos aguardando, ele foi a campo, depois ele teve que complementar, então, por isso que ainda não foi entregue. Posso dizer também que a investigação, ela foi decretada o sigilo na semana passada, então, tem algumas questões outras aqui que surgiram, que a gente está investigando, que eu também não posso antecipar aqui, mas o mais importante que eu acho nesse caso é justamente o que a senhora disse, é avaliar se o procedimento administrativo tomado pela, pelo município, pela empresa, né, e respaldado pela Supran, é o adequado para as proporções, para aquilatar, né, os impactos advindos dessa obra e aquilatar realmente aí os impactos, seja ambientais, sejam socioeconômicos, enfim, de todas as ordens, e nós acreditamos inicialmente que não, que a DAIA, né, que é o documento autorizativo de intervenção ambiental, que foi obtido pela empresa para fins de fazer a supressão vegetal, ela trata unicamente de uma supressão vegetal, o que a gente tem visto, a partir, inclusive, da visita da deputada, é uma obra que alcança proporções bastante significativas, com grande movimentação de terra, um canteiro de obras bastante, de proporções muito grandes, com alojamento, enfim, várias questões que indicam aí que esse documento não foi, e não é, né, o adequado para a finalidade de, como eu disse aqui, de forma profunda, verificar esses impactos, não só ambientais, mas, mais importantes também, na própria sociedade e comunidade quilombola de queimadas que ali vive, na região de Mombasa, Floriano, Condado, todas as regiões que vão ser, estão sendo impactadas pela obra. Eu vou trazer até um relato aqui adiantando, não sei se o querido Marcel está aí, ele estava no CIR na semana passada, chegou o conhecimento dele, ele me repassou, mas ele falou que era ainda uma coisa preliminar, informal, que ainda não tinha isso documentado, mas que, inclusive, prova essa necessidade de um aprofundamento maior de procedimentos, para avaliar essa obra, mas que uma menina, uma criança, adolescente, se eu não me engano, da comunidade, teria sido assediada por um dos trabalhadores da obra, isso é bastante comum, nesse tipo de situação, a gente sabe disso, infelizmente é muito comum, mas as providências têm que ser tomadas, e se eventualmente isso se verificar, se realmente isso chegar ao nosso conhecimento, formalizadamente, vai ser mais um elemento para a gente angariar nesse procedimento, e que comprova a necessidade de um procedimento, como eu disse, com mais rigor e mais profundidade, para avaliar os impactos, como eu disse, inclusive, sobre esse viés socioeconômico dessa obra vultosa que está sendo executada aqui nas estradas, que liga o MG10, até a região da mineração, da Herculano. E não é muito o tema, bom, mas sobre o procedimento é isso que eu queria dizer, hoje, então, tramita no Ministério Público esse inquérito civil, nós estamos aguardando esse parecer técnico para a tomada das providências posteriores. em relação à comunidade queimadas em si, também, já que a deputada mencionou esses acontecimentos, o Marcel está aqui também, o Valdez, a própria Juliana, o professor Matheus, que eu sei que estavam lá no domingo antes da audiência pública que seria realizada pela empresa, eu sei que, como eu disse, não é o tema principal, objeto aqui da audiência pública, mas é algo que eu gostaria de repisar a preocupação do Ministério Público, nós também tomamos providências em relação a esses acontecimentos de domingo, esse assédio que houve lá na comunidade, que nós entendemos também que foi, de certa forma, bastante grave em relação à própria instituição do Ministério Público de Minas, porque quem estaria ali, quem tinha sido convidado para estar na assédio da associação naquele dia, era o Ministério Público na pessoa do Marcelo, o Antropó, que faria ali a leitura de um relatório técnico da CIMUS, ou seja, nada tinha a ver com questão de demarcação, com questão de regularização fundiária, e pelo que eu estou sentindo aqui no Serro, existe uma grave disseminação de desinformações a respeito desse procedimento, a respeito do que o Ministério Público tem levar, tem tentado levar o conhecimento das comunidades, que é única e exclusivamente a informação para que eles possam optar ou não em seguir qualquer tipo de processo de regularização. então, me preocupa muito e é uma provocação que eu sei, como eu disse, somente tangencia o tema aqui hoje da audiência, mas que se não houver liberdade e um ambiente livre para a Comunidade de Queimadas e todas as outras comunidades quilombolas se auto-organizarem, se associarem livremente, se encontrarem livremente para discutirem e debaterem, nada vai fazer sentido, então é uma preocupação muito grande do Ministério Público, como eu disse, providências preliminares já foram tomadas, mas eu gostaria de trazer esse assunto aqui também, provocar todas as autoridades aqui presentes, doutor Helder, que é um expoente na luta pela proteção dos direitos identitários e direitos humanos das comunidades tradicionais, então acho que é muito importante nós também discutirmos esse ponto, como eu disse, paralelamente. É isso que eu gostaria de trazer aqui, pelo menos nesse momento inicial. Promotora, muito obrigada pela sua presença e participação conosco, quero dizer que conte com a Assembleia de Minas, a Assembleia de Minas tem uma função importantíssima de zelar pela democracia e pelo direito da população. Então, não é possível que a atuação do próprio Ministério Público esteja sendo atacada. Quando isso acontece, é um ataque à própria democracia e à condição de participação. Então, receba aí o nosso abraço e o compromisso naquilo que nós pudermos contribuir. Estamos à disposição. Muito obrigada pela sua participação conosco e pelas providências tomadas. Quando eu estive no território, de fato, há um grande tensionamento. Eu passei o final de semana sendo marcada nas minhas redes sociais. Marcada não pelas pessoas que estão sendo vítimas alvo dessa violência. Passei a ser marcado o final de semana inteiro por quem faz a violência na região. Então, não sei bem como esse processo de tensionamento e, por isso, a importância dessa audiência. Quero agradecer ao presidente da comissão e a todos os membros da comissão. Eles não estão conosco agora, mas os membros foram fundamentais para aprovar o requerimento que deu origem a essa audiência. E o agendamento dessa audiência tão prontamente que solicitei na semana passada e foi prontamente agendada para essa semana. Então, quero agradecer a todos os membros aqui da comissão de administração pública. Na sequência, então, eu vou convidar o procurador da República, aqui conosco, o Helder Magno da Silva, para trazer suas contribuições ao debate. Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos e todas. Cumprimento a essa mesa na pessoa da deputada Beatriz Serqueira. Estou feliz em poder estar aqui nessa manhã com vocês, conversando sobre essa temática tão importante e rodeado pelo Marcelo Vilarino e pelo doutor Matheus, que são, sim, dois grandes expoentes na defesa dos direitos das comunidades tradicionais. Antes de iniciar minha fala, eu preciso fazer alguns esclarecimentos. É o seguinte, em Minas Gerais, o Ministério Público Federal se reorganizou, talvez já seja do conhecimento da maioria dos senhores, desde maio do ano passado e criamos dois ofícios de procuradores, ou seja, foram destacados dois procuradores da capital para tratar das questões inerentes aos direitos dos povos e comunidades tradicionais para todo o Estado de Minas Gerais. Desafio Hercúleo. Nós tratamos de questões indígenas, quilombolas, geraizeiros, apanhadores de flores, vazanteiros e ciganos, enfim, são mais de 15 povos e comunidades tradicionais existentes no Estado de Minas Gerais e nós abraçamos esse esforço e esperamos ter forças e condições de tratar das diversas questões. Por outro lado, muitas das questões se repetem. Então, a gente vai ver as violações dos direitos humanos dos povos quilombolas, embora o CEDEF aponte que nós tenhamos mais de mil comunidades quilombolas em Minas Gerais, mas muitas das violações se repetem. E a minha presença aqui hoje é muito boa, porque nós vamos tratar de um caso que está se repetindo, de uma situação muito peculiar, talvez 50 quilômetros de distância, que foi um caso que eu tive a oportunidade de trabalhar e conhecer bem o modus operandi, que foi a instalação da MMX Anglo-American no município vizinho de Conceição do Mato Dentro. Eu creio que Serro e Conceição do Mato Dentro não sejam vizinhos, limítrofes, por questões de existirem outros municípios no meio, Alvorada de Minas, e agora me foge o nome do Congonhas do Norte, e por aí vai. E a gente vai vendo exatamente essas situações, mas as questões se repetem. E o que é mais interessante é que o projeto de mineração que hoje está ali em campo era um projeto da Anglo-América que desistiu. E é interessante também pensar que todo o projeto da Anglo-América foi gestado inicialmente pela MMX. Então, são situações que vão se repetindo e eu, durante essa minha fala, vou me referir a algumas questões destas. Mas, veja bem, no Ministério Público Federal eu disse que eu e o colega Edmundo Dias estamos responsáveis pela matéria, mas, quando a gente fez essa reorganização, foi permitido aos procuradores que atuavam no interior que quisessem continuar com determinados processos, que a gente tem um princípio que rege a atuação do Ministério Público Federal, que é o princípio do promotor natural, então, se o promotor quisesse, se o procurador da República quisesse continuar com o processo, ele continuaria. E o colega Frederico Peluti, que vem fazendo um trabalho muito importante, tem estado na comunidade, tem acompanhado esse caso, ele optou por continuar tratando das questões vinculadas ao quilombo de queimadas, a comunidade quilombola de queimadas, e as questões ligadas à mineração no cerro. Hoje, o colega Frederico Peluti conta também com o apoio do colega Ângelo Giardini, que é outro colega que tem atuado fantasticamente em um ofício especializado em matéria ambiental e de barragens, e estão juntos trabalhando nessas questões da mineração no cerro. O colega Frederico trabalha hoje com questões ambientais para toda a região centro-norte de Minas Gerais, ele e atualmente o colega Eduardo Aguiar. Então, é bom quando alguém que está interessado, que é conhecedor, profundo conhecedor da temática ambiental, se propõe a continuar trabalhando com a matéria. Por óbvio que a gente conversa, tanto eu quanto o Edmundo, temos tido a oportunidade de dialogar com o colega Frederico e com o colega Ângelo, mas aconteceu na data de hoje ambos estarem de férias. então, a pedido do colega Frederico estou aqui para tratar dessa questão e eu tenho em minhas, sob a minha responsabilidade, procedimentos vinculados a outras comunidades quilombolas do cerro. E já tive a oportunidade de conhecer algumas delas, algumas comunidades quilombolas ali da região. Ainda não tive o prazer de visitar pessoalmente todas, como a gente tem feito, a nossa visita a Serro e Sabinópolis ainda está pendente, mas algumas comunidades também de Diamantina, que esse é o processo de trabalho nosso. Mas essa questão hoje trazida, deputada Beatriz, evoca, como eu já havia dito, a gente pensar no exemplo que a gente viu ocorrer, que eu pude ver ocorrer em Conceição do Mato Dentro e a gente percebe que ocorre também no caso do cerro. E ainda há essa confusão de dois projetos, Mineração Herculano, com outro nome, Conemp, e Onix, outras empresas, mas a situação se repete. A situação se repete. e aí a gente vê claramente uma captura do Estado mais uma vez pela mineração. E essa captura, ela se processa de diversas formas. É absurdo se pensar, deputada, que uma empresa, e não existe almoço grátis, como que uma empresa firma um termo de compromisso e vai abrir uma estrada, qual a finalidade dessa estrada? E aí é muito interessante que quando a gente vai olhar o processo do licenciamento, o Ministério Público Federal tem dois procedimentos em curso, um é mais antigo, de 2016, e um mais recente, agora, a partir da provocação da senhora sobre essa questão da estrada. mas é muito interessante que no processo mais antigo nós conseguimos uma... Foi feito, depois a gente pode até compartilhar com a senhora, foi feita uma análise pelo setor de perícia do Ministério Público Federal sobre diversas questões do EIA-RIMA. E ele não dá resposta para algumas coisas, e uma delas é a questão do transporte. Como que vai ser evacuada, ou como que vai ser a pretensa produção da exploração mineral, para onde ela vai? Qual a estrada? Como se sai do cerro para se chegar às sete lagoas ou à Ipatinga? Quais as estradas? A gente sabe que as estradas não comportam uma movimentação de caminhões pesados. aí seria uma proposta de... Se fala aí um transporte ferroviário. Hã? Cadê o projeto de transporte ferroviário? Mas eu suspeito, e aí é só suspeição minha, tá, gente? Eu não tenho prova sobre isso, não. Então, eu não gosto de falar que eu não tenho prova. Mas fica me parecendo que a ideia seria utilizar o mineiro adulto da Anglo-América, que era a proposta dela lá atrás. E, quando a gente vai falar de mineiro adulto, aí evoca, e eu repito e eu reitero o que é objeto de ação proposta pelo Ministério Público Federal, da minha pessoa, todas as questões que precisam ser pensadas, que é a questão climática, que é a questão das águas. Águas do Rio Doce, da bacia do Rio Doce, que ainda não está totalmente recuperado do desastre. do rompimento, do desastre e crime de Mariana. E, também, uma outra coisa mais interessante. A gente tem ali na região do Cerro, Diamantina, ali na área, uma APA chamada APA das Vertentes. Por que é a APA das Vertentes? Porque ali, aquela região, é uma outra vertente. Minas Gerais é o Estado das Vertentes. A gente tem as vertentes no Sul, que a gente, às vezes, fala muito delas, mas a gente tem ali nascentes do Rio Doce, por um lado, afluentes do Rio Doce, do Jequitinhonha, para o outro, e do São Francisco, para o outro. Então, a gente tem que ter uma preocupação ambiental sobremaneira com essa região, que é uma região. Então, quando a gente vê no licenciamento ambiental como que a questão hídrica é maltratada, e aí, quando a gente vai ver as comunidades quilombolas, e aí eu falo de visitas que eu fiz recentemente ao Jequitinhonha, às cidades do Jequitinhonha, que a grande reclamação do povo que tinha água é a falta de água hoje. Porque nós temos uma incidência de ações patrocinadas pela administração pública, pelo poder público, que tem levado a essa escassez de água. E isso a gente precisa discutir, a gente precisa discutir as interferências dessas ações de mineração na questão do clima. Porque a gente tem aqui autorizações, por exemplo, para desmatamento, etc., etc. Mas, bom, eu não quero cansá-los, e aí eu quero focar mais uns dois minutos, deputado, eu não sei se eu já esgotei meu tempo, mas a gente tem outra questão, que aí sim, que é o que fundamenta a minha presença aqui. Nós temos comunidades, comunidades quilombolas estabelecidas na região. E aí eu percebo dos documentos, até agora, comunidades quilombolas, quem é do Serro sabe que nós tivemos um evento na última eleição, deputada, eu não sei se isso já chegou ao conhecimento dessa comissão, na última eleição, de 2022, no primeiro turno, muitos quilombolas se viram impossibilitados de votar, porque foi retirado o transporte de acesso das comunidades até as zonas eleitorais, até as sessões eleitorais. Veja que absurdo, aí a gente percebe que isso fica, quando a gente olha ali, no caso concreto, parece que é uma mera, uma situação ocasional, mas quando a gente olha nesse conjunto da obra, e por isso eu me referi ao caso de Conceição do Mato Dentro, porque a gente sabe, viu, deputado, o que a senhora trouxe aqui, as empresas contratam, muitas das vezes, ex-policiais militares para cuidar da sua segurança privada, segurança privada, inclusive, ilegal. com aquela aventura do armamento da população, o que tem de pessoas armadas e perigosas, colocando em risco as pessoas dos quilombolas, a gente instaura ali um ambiente de medo, de insegurança, porque quem é que vai ousar fazer ou não se opor a esse empreendimento? então, esse cenário criado e esse cenário dessa estrada, para mim, fica bem claro que quando o poder público firma com a empresa essa parceria, ela tem um efeito muito maior do que o que a gente pensa, porque é um dizer para a comunidade, vocês dependem dela, se vocês não aceitarem, vocês vão continuar sem transporte, vão continuar sem estradas, porque um outro grande problema das comunidades nos municípios, das comunidades rurais, é a falta do transporte adequado, as pessoas às vezes até têm sua moto simples, o seu fusquinha velho, conseguem comprar, mas não tem estradas adequadas para chegarem, e aí o município pega e faz esse tipo de acordo, e isso vai criando para a comunidade uma ideia de que o poder público está todo a serviço daquele tipo de empreendimento e não da comunidade, e aí nesse caso é mais grave ainda, porque dizem, não há resposta ao Ministério Público, dizem que a comunidade quilombola de queimadas, ela não poderia pleitear nada, porque ela não tem território demarcado, porque é por escolha da própria comunidade, e historicamente a gente sabe, isso é uma questão antiga, desde os tempos em que eu atuava no caso, considerando a comunidade, quando a comunidade quilombola de queimadas estava sob a minha responsabilidade, porque aí teve uma mudança na Serro, da área de Sete Lagoas, depois eu ia para Belo Horizonte, algumas confusões assim, e aí, já lá atrás, já existia essa pressão sobre a comunidade para que a comunidade revise a sua autodeclaração, e até nesse aspecto, numa região que a gente sabe como historicamente se formaram os quilombos de Diamantina, do Serro e de Sabinópolis, região inteiramente, então a gente percebe a quantidade de violações, de violências, não tem fim. Eu me coloco à disposição para eventuais outros esclarecimentos, estou trabalhando, só mais esse detalhe, estive na Câmara dos Deputados na última semana, na última terça-feira, tratando, da questão da resolução CEDESI-CEMAD, que é um simulacro de regulamentação, e que a empresa se utiliza falando que teria direito à consulta prévia, o único documento que previa seria essa. E é tão interessante como as empresas têm advogados que não conhecem o direito internacional, como as empresas desconhecem, inclusive, os princípios nordeadores da ONU sobre a relação de direitos humanos e empresa, que é um outro foco que a gente precisa trabalhar, as empresas e o Estado. E o Estado, porque, assim, os órgãos do Estado têm sido coniventes com esse tipo de violação. Ah, como foi difícil as reuniões em que eu estive na URC de Diamantina, URC de Equitinhonha, e as reuniões do licenciamento ambiental. Vocês não passaram por essa ainda, mas, Marcelo, eu não sei se você esteve comigo nas audiências públicas lá do... A Maria Júlia, eu sei que esteve, nas audiências públicas lá de... de Conceição do Mato Dentro. Como esse processo, como esse mecanismo das audiências públicas estão viciados. E justamente por isso que a consulta prévia, livre e informada das comunidades tradicionais tem que ser feita por elas e sem esse tipo de regulamentação do Estado, sem nenhuma interferência, para que a comunidade possa falar, possa se reunir, como a gente faz dentro de casa. E a questão é a seguinte, o Estado não tem o direito de chegar e entrar na minha casa ou na sua casa, porque, assim, vamos dizer assim, os brancos, a elite, se alguém ousa entrar na sua casa, eles colocam lá a placa de propriedade privada. Mas eles querem entrar na sua casa, estabelecer regras para dentro da sua casa. Mas a gente tem, para quem tem recursos, você tem muros altos, não pode entrar. E aí, essa resolução era absurda, porque eu não posso estabelecer qual a regra, quem entra na sua casa, quem é convidado. Eu estou aqui hoje na Assembleia, nessa casa desativa, porque eu fui convidado. Então, eu tenho que observar as regras. E, já disso, eu concluo, porque a senhora pediu dez minutos e eu estou me estendendo. Mas é importante deixar isso bem registrado, de uma forma bem simples, para ver se entendem. Está bom? Obrigada. Muito obrigada. Vou registrar também a presença conosco da deputada estadual Bela Gonçalves, que está aqui. Eu vou passar agora as considerações para o Marcelo. O Marcelo, que é antropólogo e assessor da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social do Ministério Público Estadual. Eu estava aqui também separando os vídeos da minha ida ao local desta suposta estrada. Daqui a pouco eu vou colocar... Eu achei o vídeo também das pessoas que nos abordaram, não é, Karine, lá na estrada? Eu achei o vídeo que identifica um pouquinho os dois homens que nos ameaçaram, dizendo que chamariam a polícia, mas que não se identificaram. Quando nós nos identificamos e perguntamos o nome deles, eles não se identificaram. E depois saíram correndo. E aí eu tenho as imagens deles entrando no carro. Daqui a pouco a gente passa aqui. Eu vou passar então para o Marcelo. Marcelo, muito obrigada pela presença. Com a palavra para as suas considerações. Bom dia a todos e todas. Eu cumprimento a mesa, a pessoa da deputada, Beatriz Erqueira, e também da liderança quilombola Valderes, a quem muito me orgulho de compor uma mesa com ele. e cumprimento a todos os demais presentes e ouvintes dessa audiência. Bom, eu sou Marcelo Vilarino, eu estou aqui representando o doutor Paulo César Vicente Lima, que é o coordenador-geral da CIMUS. A CIMUS é a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Sociais do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E nós fomos, como coordenadoria, nós fomos órgão de apoio às promotoras e promotores de justiça e fomos provocados pela promotora doutora Luísa Carla, que tem tido uma atuação brilhante na condução da comarca do Serro. E aqui eu também quero cumprimentá-la e agradecê-la por todo o apoio que tem dado ao nosso trabalho. Bom, no âmbito do processo desse projeto minerário, que está posto aí para o município do Serro, a promotoria de justiça, então, solicitou o apoio da CIMUS para a realização de um trabalho técnico sobre os núcleos comunitários que compõem o território quilombola de queimadas. e aqui eu quero fazer uma 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 um alerta, assim, dos grandes desafios que as comunidades quilombolas têm de um modo geral. No processo de certificação realizado pela Fundação Cultural Palmares, ele, normalmente, ele identifica um nome genérico para a comunidade e não identifico os vários núcleos comunitários que compõem esse território. Então, esse foi o nosso trabalho no Serro, sabe, deputadas? Eu vou, inclusive, ler aqui o objetivo do nosso relatório, porque, como já foi colocado aqui na mesa pela deputada Beatriz Serqueira, e também pela promotora doutora Luísa Carla, há muita desinformação sendo divulgada naquele município e nós precisamos combater a desinformação com informação. Então, o relatório, ele tem a estrita, o objetivo da estrita identificação técnica de balizas preliminares acerca da localização da comunidade quilombola de queimadas, não pretendendo se constituir em instrumento administrativo de regularização fundiária das terras ocupadas pela comunidade. O órgão técnico que regulariza territórios quilombola se chama INCRA. E é ele que deve fazer isso, não é o Ministério Público. Então, o que nós fizemos no território quilombola de queimadas foi visitar todos os núcleos, os 15 núcleos comunitários que estão dispersos na região do Condado, Serra do Condado, para, a partir desse diálogo com as comunidades, fazer uma genealogia de quais daqueles núcleos se reconheceriam ou não como integrantes desse amplo território de queimadas e foi isso que nós fizemos. Então, nós identificamos, eu vou ler aqui do território, integrantes do município do Serro, os núcleos de Córrego do Criminoso, São José das Maravilhas, que incluem Córrego do Cedro, Martinez e Damazo, Córrego Cavalcante, Córrego do Retirinho, Cabeceira de Mumbuca, Mombassa, Córrego do Baú, Córrego das Poças, Córrego da Gamileira e Floriano, e, pertencentes ao município de Santo Antônio do Itambé, os núcleos Botafogo, Queimadas do Itambé, Perobas, Canavial e Tabornas. Por que é importante a leitura dessa, a identificação desses núcleos? Porque há, nesse processo que está ocorrendo no Serro, dois movimentos, deputadas, que são extremamente impactantes. Primeiro, uma disseminação de desinformação que fala que o Estado tomará terra das pessoas. Isso não ocorre. E, por um lado. E, por um outro, um estímulo aos núcleos comunitários que compõem o território de Queimadas para que eles não se auto-identifiquem como quilombolas. semente de Cateron a Serro Tomado. Exatamente. O jogo é esse, por um lado. Então, nós tínhamos organizado também por um compromisso expresso do Ministério Público através da coordenação do doutor Paulo César, que todas as vezes que a gente faz um relatório, a gente apresenta para a comunidade o relatório, inclusive para saber se a gente ouviu devidamente o que a comunidade nos reportou nas nossas visitas técnicas. Presta contas. E a gente tinha, então, organizado esse retorno para o último domingo para fazer duas reuniões comunitárias, uma na sede da Associação Comunitária de Queimadas e a outra na segunda-feira, aconteceria na segunda-feira, no Núcleo Floriano, que é o núcleo que pega alguns quatro desses subnúcleos que são bem mais próximos da região da mineração. Na reunião de domingo, por uma questão de saúde, eu não consegui, eu já estava no cerro, mas eu não consegui me fazer presente na reunião prevista para acontecer na sede da associação, quando nós fomos informados que houve uma grande ocupação de pessoas que não, de moradores da região, proprietários de terra, que se sentiram ameaçados, inclusive com informações de que nós, do Ministério Público, tínhamos feito o relatório técnico de identificação e delimitação do território de queimadas, o RTID, que é um parecer técnico, um dos procedimentos que o INCIA faz no processo de regularização fundiária. Então, foi uma, pelo que eu tive de informação e repassamos para a doutora Luísa Carla, como ela bem disse nas suas primeiras palavras, foi uma reunião muito tensa, com vários, não só ameaças a várias pessoas que estão aqui nessa audiência pública, mas também com relatos de violência de cunho racista e discriminatório com relação a lideranças quilombolas que ali estavam manifestando o seu direito à livre organização. na segunda-feira nós conseguimos fazer a reunião no núcleo de Floriano, com a presença de aproximadamente 20 pessoas de vários núcleos comunitários daquele entorno, e conseguimos fazer, realizar o nosso trabalho, destacando a essas comunidades que todo o arcabouço jurídico hoje garante a elas como direito primordial, o direito à auto-identificação, à auto-declaração. São as comunidades e não ninguém fora delas, ninguém mais, nem Ministério Público, nem empresas, nem Prefeitura, nem ninguém mais, a não ser eles, que têm o direito a se auto-declararem, a se auto-identificarem. E, como bem disse o doutor Helder, que antecedeu a minha fala, a região de Diamantina, como todos nós sabemos, ela está marcada por um grande fluxo no período colonial de pessoas, homens e mulheres, negros e negras, que, em razão da cor da sua pele, teve a autorização de serem tratados como escravos e escravas. Então, há um número gigantesco de comunidades que são descendentes, parentes, diretos, das pessoas que foram vítimas dessa situação histórica autorizadas pelo nosso Estado, pelo Estado brasileiro. Então, o que nós estamos fazendo hoje, quando a gente vai atender uma demanda de uma promotora de justiça na região do Serro, é levar a essas comunidades informações que garantam a elas o direito a decidirem sobre a sua identidade. E eu sempre falo isso, deputadas, que as comunidades, quando elas tomam uma decisão de se auto-identificarem como comunidades quilombolas e se tornarem portadoras de um direito especial perante a lei, e nós estamos fazendo isso, reparando um pouco a história do Brasil, um pouco, porque foram 336 anos de escravidão, e após a abolição no 13 de maio de 1888, o primeiro direito que chegou a essas comunidades foi na Constituição Federal de 1988, 100 anos depois. Então, foram 436 anos de extermínio de direito a essas comunidades. Então, é compreensível que, diante de tanta violência e tanta negação de direito, as dificuldades que essas comunidades têm hoje de entenderem os direitos que elas possuem. E a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que é um direito relativamente recente, ela vem reforçar toda essa desumanidade, toda essa desumanização que ocorreu, sobretudo com as comunidades descendentes dos antigos quilombos, que é a questão da consulta livre e prévia informada e de boa-fé para que elas consintam ou não empreendimentos ou ações que impactam a vida delas. então nós estamos hoje tudo isso que eu estou dizendo e toda campanha difamatória que está sendo feita com relação à comunidade e ao trabalho do Ministério Público naquela região, ele é um grave atentado ao direito dessas pessoas e nós então temos tentado cumprir de forma técnica a partir das balizas da antropologia e das ciências sociais apresentar ao Ministério Público mas também à sociedade um retrato dessas violações de direito e de violências que a comunidade de queimadas tem sofrido nos últimos anos. Finalizo aqui minha fala, espero ter contribuído aí com essa presente audiência. Muito obrigada Marcelo, com certeza contribuiu. Nós vamos... Eu achei aqui os vídeos, eu estive lá no dia 10 de março na suposta na obra que motivou a realização desta audiência. Então eu queria só que a gente... São vídeos curtinhos só para a gente ver a dimensão da obra, para a gente entender que tem uma grande dimensão. É difícil entender como é que essa obra seria uma obra para facilitar o trânsito das pessoas na região, porque é uma obra grande, extensa, grande, com muito trânsito de caminhões, de caminhonetes, desculpa, de mineradoras já. Um dos vídeos a gente vai ver o final da abordagem dos dois homens que foram... que abordaram a mim e a vereadora eu quero mostrar esse vídeo inclusive também porque tem a denúncia da supressão de mata, né? Então... que... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quando nós questionamos quem eram, ah, somos cidadãos, sem nenhuma identificação. Quando for embora, a gente pegou aí o finalzinho, né? Vamos lá. Eu estava comentando aqui com o doutor Helder, né? Eles nos abordaram, dizendo que era propriedade privada, dizendo que nós estávamos fazendo a vistoria, eu e a vereadora, dessa obra aí, né? É, e nós ficamos com uma grande dúvida. Foi uma pena mesmo que eles não acionaram a polícia militar, porque a gente teria identificação, teria uma série, né? De questões que seriam apuradas, porque uma obra pública numa propriedade privada, as coisas ficavam mais confusas, né? E não mais esclarecedoras. As pessoas não são acostumadas do exercício parlamentar de fiscalização. Então, eles se assustam muito, né? Quando se deparam, né? Quando se deparam, né? Ainda mais deputada, né? Porque tem aí uma relação de uma enorme dificuldade de lidar com mulheres. Por isso que ali onde tem mineração, tem mulheres de luta, é real, né? A obra é grande, né? Por isso que motivou a realização da audiência aqui na administração pública. E eu lamento muito a ausência da prefeitura. Se o prefeito tinha algum compromisso, né? E não poderia comparecer, ele poderia ter enviado um representante. Era importante, né? Tem denúncias de... Daqui a pouco eu vou... Eu tô esperando a impressão do material graves em relação a esta obra. Ainda é vídeo inédito da obra? Eu filmei indo e voltando, né? Pra gente ter a dimensão aí da obra. É uma obra pequena. Não é uma obra pra facilitar a locomoção das pessoas. É uma pena que eu não tinha o drone pra demonstrar a dimensão da obra, que é claramente pra atender interesses de mineradora na região. Aí depois, quando você vê o termo de compromisso, o termo de cooperação do município com a mineradora, fica mais explícito ainda, né? O repasse de recursos de forma... Então, 5 milhões, é isso mesmo? 5 milhões. 5 milhões. De forma... Ato de mera liberalidade. E com a prefeitura podendo receber 35 milhões se o licenciamento sair. Então, de fato, não tem uma isenção aí, né? Na nossa avaliação da administração pública. Vai ter 35 milhões pra executar se tiver a licença. E depois tem mais recursos quando da operação. Todas essas imagens são da obra que originou... Esta audiência. De nós questionarmos quem está fazendo a obra, com quais interesses. Aí finaliza. Acho que tem duas fotinhas também, não tem? Que eu fiz no dia. A foto, inclusive, corrobora a fala da promotora. Acho que só volto, eu vou ler o que está nas plaquinhas, que eu acho que é importante também. A placa azul está dizendo canteiro de obras, salum, construções. E a placa verdinha está escrito área restrita, conep mineração. Que é logo ali na entrada da obra, que é objeto desta audiência. Vou passar as considerações à deputada Bela Gonçalves. E, na sequência, nós vamos ouvir o Instituto Estadual de Florestas. Salve, comunidade do Serro, presente aqui na audiência pública. Queria cumprimentar a todas as pessoas, mas em especial a deputada Beatriz Serqueira, pela proposição dessa audiência pública. Hoje nós estamos aqui na Assembleia Legislativa com o tema da mineração pegando fogo. Lá em cima, a FIENG, que é a Federação das Indústrias de Minas Gerais, está lotando um auditório para defender a mineração na Serra do Curral. E aqui embaixo, a comunidade resistindo contra o processo de violação, ameaça, crime ambiental e social que está acontecendo no município do Serro. E, quando a gente vê tudo isso, a gente se pergunta de fato o que estarão fazendo os órgãos de meio ambiente, os órgãos de preservação do patrimônio do nosso Estado, contribuindo justamente para que essas maldades, essas ilegalidades aconteçam. E veja que importantes parceiros do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, mas a gente ainda se pergunta quando a gente vai conseguir responsabilizar de fato a Prefeitura, a Herculano, por isso que a gente acabou de ver nesses vídeos. Porque o que tem acontecido em Minas Gerais é que as mineradoras entram de forma ilegal, com obras, até com a extração de minério de ferro, e depois elas conseguem, em termos de ajuste de conduta, os famosos taxas, legalizando o que era pirataria, legalizando o que é ilegal, e legalizando o que não é para acontecer. Eu espero que a gente consiga se articular para que isso não aconteça, no caso da construção dessa estrada, e não aconteça no município do Serro, porque é uma situação extremamente grave a que vocês estão vivendo. Semana passada, retrasada, essa passada já, a gente foi acionado pelo MAM, e queria também prestar minha solidariedade aqui ao Valderes, à Juliana, que sofreram ameaça lá no Serro, porque a gente sabe que a comunidade tem feito toda a mobilização e lotado as audiências públicas das mineradoras para tentar avançar com os licenciamentos. Mas, para tentar desmobilizar a comunidade, utilizaram agora dessa invasão, da violência, da ameaça, o que precisa ter uma resposta contundente, mesmo dos órgãos de justiça. Porque não é possível que a gente conviva com essa... que uma audiência das mineradoras aconteça em um ambiente de ameaça. Então, nós fizemos ainda, naquela época, um ofício que foi assinado por vários e várias deputadas aqui da Casa, para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público Federal, estadual, também para a Justiça Federal e outros órgãos, dizendo justamente sobre a situação de ameaça que estava acontecendo no Serro. É importante que a gente não veja nenhum tipo de audiência acontecendo em um clima de ameaça que impede a participação efetiva da comunidade. A comunidade quilombola conquistou a suspensão dessa audiência pelo fato de não ter sido consultada, conforme a Convenção 69 da OIT, algo muito importante, uma ação que a Ningolo entrou. Mas, para além disso, ainda que a gente não tivesse a suspensão, a audiência não poderia acontecer num clima de violência, num clima de ameaça, num clima de instabilidade. E acho que é o nosso papel tentar denunciar e notificar os órgãos de que nenhum processo de licenciamento ambiental avance com base nessa violência que a população do Serro tem sofrido. Então, eu venho aqui mesmo a dizer que a gente está junto. Estamos articulando os órgãos para tentar enfrentar essas violências feitas pelos fazendeiros, mas também, de alguma forma, amparados por vereadores e pelo prefeito do Serro. Então, é importante que a gente consiga enfrentar essa violência. Deixo aqui minha solidariedade. Mas, mais do que isso, é importante que o direito da comunidade quilombola de dizer não, se necessário for a mineração, seja respeitado. E é por isso que nós estamos aqui. Eu não vou conseguir ficar até o final da audiência, porque eu sou integrante titular da Comissão de Meio Ambiente, que é onde a Federação das Indústrias está lá fazendo um escarcel para minerar a Serra do Curral. Então, a gente combinou de se dividir, mas eu não podia deixar de estar aqui para prestar minha solidariedade, força e dizer que o que vocês precisarem podem contar com o nosso mandato também. Começou agora na Assembleia Legislativa, mas chegou com um firme compromisso de defesa dos povos e comunidades tradicionais e de enfrentamento à mineração. Obrigada, Bia. Nós que agradecemos a presença, a parceria na luta. E é isso, a gente vai se dividindo nas várias tarefas que acontecem ao mesmo tempo. Então, o importante é a parceria na luta. E ontem nós tivemos uma parceria importantíssima, quando nós estivemos no IFAM, fomos lá desmentir a FIENG. A FIENG esteve em Brasília, supostamente para fazer a defesa da Serra do Curral. FIENG e proteção à Serra do Curral não cabem na mesma frase. E, portanto, essa falsa ideia da construção de um parque para supostamente proteger a serra, nós não nos deixamos enganar. É para minerar, destruir a Serra do Curral e dizer que tem um parquezinho lá. Então, nós fomos lá dizer da realidade de Minas Gerais. Estávamos em quatro parlamentares, deputada Bela, eu, deputado federal Rogério Correia, deputada federal Ana Pimentel, mandato da Duda e da Célia também presentes lá. E fomos dizer a verdade sobre a realidade aqui de Minas. E, lamentavelmente, como hoje a FIENG se presta a um papel não da defesa da indústria e do desenvolvimento econômico do Estado, mas da destruição dos nossos territórios. Estou esperando, inclusive, deputada, chegar o caderninho desse ano, não sei se a cor vai ser azul novamente, aqui os deputados recebem um caderno de agenda prioritária legislativa. Aí você abre. Devia estar com ele aqui, é tão didático aquele caderno, tem que andar com ele na bolsa. Mas é porque é muito didático. E é isso que o Marcelo coloca. Eles ainda dizem que a gente não está falando a verdade. Eles deturpam, eles modificam a realidade. Por isso que eu ando com os documentos. Eu ando cheio de papel na bolsa por isso. Aí você olha lá. Proteção da Serra do Curral, que é a PEC 67, primeiro signatário do deputado Mauro Tramonte, somos contrários. Proteção da Serra do Brigadeiro, que é importantíssima para a proteção hídrica e segurança alimentar na região da Zona da Mata, somos contrários. Proteção da Serra da Moeda, a gente está sempre lutando contra a instalação de mineradora na Serra da Moeda, aqui pertinho, região metropolitana de BH, somos contrários. Então, assim, é isso. Nós estamos lidando com um forte poder político, poder econômico, que atua nas instâncias de poder e de decisão. Então, por isso que nós nos esforçamos para a realização dessas audiências. Mas, deputada, não vai ouvir outro lado? Não. Os fazendeiros e as mineradoras têm poder político e econômico próprios. A nossa função no parlamento é trazer o mínimo de condições para aqueles que estão silenciados, invisibilizados, vivem as violências, tenham algum direito de fala. Esse é o nosso. Nós estamos aqui para isso. A gente não precisa se esforçar para que o poder econômico e o poder político falem, porque eles já falam em todos os lugares. Quem não fala é quem é alvo das mineradoras. Quem não fala é quem vive as consequências da mineração. E é por isso o nosso esforço de espaços de fala e de escuta das pessoas que são vítimas, alvos da violência que as mineradoras praticam no nosso Estado. Então, eu já, inclusive, respondo à crítica que eu receberei. Tem quem defenda. Tem quem defenda poder econômico aqui na Assembleia. Procurem quem defenda poder econômico, quem defenda o caderninho da agenda prioritária legislativa de FIENG. Nós não defendemos. Nós defendemos os territórios, o povo, o direito de viver, o direito à água, o direito à água, o direito a uma existência com dignidade. Onde tem mineração, não tem vida com dignidade. Aqui, só para a gente, ainda contribuindo no debate, depois, antes, inclusive, e mais convencida ainda, depois que eu fiz a visita na região, nós encaminhamos a denúncia dessa estrada para o Ministério Público Estadual, que teve a instauração do inquérito. Também a denúncia ao Ministério Público Federal, que também teve a instalação do inquérito. Nós denunciamos a questão da estrada à Câmara Municipal do Serro. Também temos um documento do adiamento e da suspensão da audiência recente, que encaminhamos ao Ministério Público Federal. e também à Secretaria Estadual do Meio Ambiente. O que nos chamou muito a atenção nessa estrada? Qual era o interesse público na realização das obras dessa estrada? Qual era a finalidade para a realização desta grande obra, conforme nós vimos aí, pelas imagens que nós vimos aí? Porque, no caso de uma administração pública, ela tem que ser movida pelo interesse público. E ela foi movida por um interesse quando delegou à mineradora a realização da obra. Então, a prefeitura teve participação. Quando ela, por um termo de cooperação ou de compromisso, vai delegar à mineradora a execução da obra, ela é responsável, porque ela teve uma ação em relação a esta grande obra que vai atender interesses da mineradora. O próprio prefeito, um documento enviado à comissão, ele diz o seguinte. Eu queria que ele estivesse aqui para dizer isso. Era importante a presença do prefeito. Mas ele optou por não vir. Enfim, nesse sentido, está aqui na página... Que página é essa? Não está paginado. Um, dois, quatro. Página quatro. Nesse sentido, esclarece a vossas excelências que o município de Serro, em meados de 2022, recebeu solicitação da empresa Mineração Conempe, mineradora que pretende se instalar no município do Serro para que fosse autorizada a realizar obras de melhoria e pavimentação da estrada que liga a MG10, sentido Serro, a Santo Antônio do Itambé, a diversas comunidades rurais do município. Após análise da referida solicitação, a administração municipal definiu por assegurar os trâmites legais pertinentes à realização das obras por parte da empresa, impondo, no entanto, como condicionantes que o município não tivesse qualquer ônus para a realização dos trabalhos, incluindo licenças, projetos e execução total das obras, e ainda a obrigatoriedade de que a empresa Mineração Conempe, limitada, assumisse as responsabilidades pela execução das obras de melhoria e pavimentação de uma antiga estrada existente entre o município do Serro e o município de Diamantina, trecho alternativo à utilizada atualmente na MGC 259, conhecida como Morro do Paiol, bastante perigoso e alvo de diversos acidentes graves e com inúmeras vítimas fatais. Aí ele fala que, para tanto, foi firmado entre o município e a empresa Mineração Conempe, limitada, o termo de compromisso. Ou seja, a administração pública vai ficando cada vez mais refém da mineradora, porque a administração antecipa uma posição favorável à mineradora quando ela já afirma termos de compromisso, termos de parceria, quando recebe recursos sem nenhuma licença, aí já tem os recursos que vai receber com a licença de instalação, os recursos que vai receber com a licença de operação. Então, para determinados grupos econômicos da cidade, é um bom negócio. É um bom negócio. Nós estamos falando de um bom negócio para determinados grupos políticos e econômicos da cidade, mesmo que isso tenha como um custo elevadíssimo as consequências que nós sabemos que as mineradoras trazem nas regiões. Então, é grave. Então, mais uma vez, acho que foi muito acertada a realização da audiência. Eu queria passar para o Flávio. O Flávio aqui. Tem um outro aspecto também que nos chamou muito a atenção em relação... Eu sei que é possível esse tipo de autorização. Mas o Hélder nos chamou a atenção da necessidade de a gente fazer as discussões conectado com a grande crise climática que nós estamos vivendo. Os eventos climáticos que nós estamos vivendo, eles têm muito a ver com como os territórios estão sendo tratados e agredidos. Então, em que pese poderia ter sido feita a liberação da licença para a supressão da Mata Atlântica, nos chamou a atenção como é que foi autorizado. Eu fiz o vídeo da obra, porque ela não é pequena. Teve muita coisa ali. Vocês viram dimensões grandes da obra. Então, e me chamou mais a atenção ainda, Flávio, eu queria que você pudesse nos prestar nesses esclarecimentos pertinentes a essa obra, mas me permitam uma observação. Inclusive, me corrija se eu estiver errada, por isso que eu estou falando isso antes da sua fala, para que as informações sejam sempre as corretas. Aqui é hoje... Mas chegou a tempo. Eu dizia, Flávio, que eu vou fazer essa observação antes da sua fala, até porque, se for uma informação incorreta, eu peço a gentileza que você me corrija. Mas chegou ao meu conhecimento que agora, a advogada da Herculana, que hoje é advogada da Herculana, que é uma mineradora, que quer atuar na região, ela compôs a equipe do IEF que fez a análise da licença para a construção da estrada. A licença que foi pedida pela prefeitura. Então, essa é outra coisa que a gente precisa discutir. Porque, olha, quando a gente fala, eu tenho críticas à secretaria estadual do meio ambiente, do Estado, porque hoje, na minha avaliação, ela opera para as mineradoras. Então, a prefeitura que operou para a mineradora, quando foi ela que foi lá, pediu a licença para a supressão de vegetação, que seria feita pela mineradora, que aí sim, a mineradora ia contratar a empresa para fazer a obra. que tem... Quais são os interesses? Que interesses públicos motivaram? A pergunta não é para você nesse caso. Mas quais são os interesses públicos que motivaram a prefeitura? Eu faria essa pergunta se o prefeito tivesse atendido o nosso convite. Quais foram os interesses públicos que motivaram a prefeitura a incluir essa grande obra nos termos de cooperação, de compromisso que ela firmou com a mineradora, a mineradora Comepe, na região. Interesses públicos, não interesses privados, não interesses da mineradora de instalação, que ela quer operar, isso a gente sabe. Mas, então, se a minha informação que eu recebi estiver errada, eu queria, inclusive, que você me corrigir. Que hoje, a advogada da Herculano, ontem, ela era... Ela compunha a equipe do Instituto que fez a análise desta concessão de supressão da mata numa área que a mineradora tem interesse. não sei se eu consegui ser didática o suficiente para todo mundo que está nos acompanhando compreender. Mas eu te passo a palavra para as suas considerações sobre a nossa audiência. Deputada, obrigado pelas palavras, obrigado, bom dia a todo mundo. Primeiro, eu só queria fazer um esclarecimento inicial. A diretoria de controle, monitoramento e geotecnologia, ela é uma unidade administrativa do IEF. E por que o IEF, aqui hoje? Essa obra de rodovia que está sendo executada, a gente tem uma norma que foi aprovada pelo Conselho de Política Ambiental no ano de 2017, que é a deliberação normativa 217, que ela tipifica as atividades potencialmente poluidoras quanto ao seu porte e potencial poluidor. E também define critérios locacionais para, de uma certa forma, levar o procedimento para uma instância mais complexa ou menos complexa. essa deliberação normativa do CUPAM, ela define para esse tipo de empreendimento, que é o código, se eu não me engano, E01031, o porte mínimo para ele ser considerado passível de licenciamento, a rodovia tem que ter no mínimo 10 quilômetros. Então, obras de rodovia, aí não estou falando de construção, e sim de melhorias ou ampliação de rodovias já existentes. Então, ela precisa ter mais de 10 quilômetros para ela entrar nesse aspecto. Não tendo essa quilometragem mínima, ela é uma obra dispensada de licenciamento ambiental. Mas, ela não é dispensada de atos acessórios. O que são esses atos acessórios? Por exemplo, se ela vai fazer uma travessia sobre um curso d'água, ela precisa ter uma outorga de transposição do curso d'água ali. Se ela vai suprimir vegetação, ela precisa ter uma autorização para a supressão de vegetação. Então, nesse sentido, o IEF entra, porque hoje, como detentor, gestor da política florestal do Estado, o IEF, ele emite esses atos autorizativos para a supressão de vegetação, que são de empreendimentos não passíveis de licenciamento ou passíveis de licenciamento ambiental simplificado. Então, nesse contexto, o IEF insere nesse processo. Bem, você mesmo colocou, o requerente da intervenção não é a mineradora. O requerente da intervenção é o município e ele foi representado por um consórcio intermunicipal dentro do processo. E, nesse sentido, o município trouxe para o IEF a informação de que o processo que ele estava requerendo a supressão de vegetação era para uma obra de infraestrutura pública que tem o seu aspecto e caráter de utilidade pública. Porque, assim, eu entendo que, claro, não estou, de forma alguma, menosprezando os argumentos que aqui foram apresentados, mas uma rodovia atende a sociedade em diversos aspectos. Então, ela tem esse caráter de utilidade pública. E foi sobre essa ótica que o IEF analisou o processo. O IEF não tinha conhecimento, por exemplo, desse termo da mineradora com a prefeitura, porque ele também não foi juntado no processo. Então, o que eu estou querendo dizer? O IEF não fez juízo de intenção sobre qual seria a utilização real pretendida por aquilo. A gente analisou dentro daquilo que compôs o processo de intervenção. E eu estou falando em intervenção ambiental, gente, porque intervenções ambientais são muitas. Elas não se restringem à supressão de vegetação. Dentro desse processo, teve sim supressão de vegetação de Mata Atlântica, que pela Lei Federal 11.428 pôde ser autorizado não só pelo aspecto de utilidade pública do empreendimento, mas também pelo estágio sucessional da vegetação, que foi atingida pela supressão. Então, sim, foi analisado dentro de todo o arcabouço normativo e, dada a regularidade dentro daquilo que foi formalizado no processo administrativo, a autorização foi emitida. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? O IEF analisou por esse motivo e dentro desse aspecto. de fato, deputado, a gente teve sim o desligamento da servidora do IEF no início desse ano de 2023. Inicialmente, não foi por ela mesma. Não sei se vocês se lembram, mas logo no início do ano, o governo exonerou todos os cargos comissionados e essa servidora era uma que compunha esse quadro. E o processo de recondução dessas pessoas demorou um determinado período. E essas pessoas que não eram servidores efetivos e que ficaram desempregadas naqueles momentos, elas procuraram outras oportunidades. E, pelo que me foi informado, sim, ela foi vinculada, então, posteriormente, à empresa. Mas, pelo que me informaram, o desligamento dela ocorreu pelo decreto de exoneração do governo. Está bom? Fiz uma fala bem breve, para tentar ser objetivo e esclarecer, mas, se porventura surgir algum tipo de novo questionamento, a gente está à disposição. Obrigada. Eu vou passar agora as considerações da nossa vereadora, que está aqui conosco, também participando da audiência, Karine Rosa de Oliveira Santos, vereadora do município de Serro. Lembrar também que nós convidamos o presidente da Câmara Municipal, que esse processo do diálogo com o Parlamento Municipal é importante, assim como nós convidamos o prefeito para que ele estivesse conosco, pudesse debater, esclarecer as questões que nós estamos desde o início do ano questionando, o interesse público, a finalidade dessa obra, a quem ela vai servir. Então, eu passo para você, Karine, muito obrigada por ter vindo com você para as suas considerações. Bom dia a todas e todos. Saúdo em nome da queridíssima Beatriz, deputada estadual, todos os parlamentares presentes que nos ouvem, que nos apoiam nessa luta. Agradeço imensamente o convite para participar desta audiência na Comissão de Administração Pública. Estamos no primeiro mandato no município de Serro. Sou cirurgiã dentista, estou vereadora, venci um câncer de mama e me coloco nesta apresentação, nesse sentido, pela frase onde tem mulher, onde tem mineração, tem mulheres em luta, que atravessa os nossos corpos de forma adoecedora. O que vem acontecendo no Serro já é sabido em outras matérias, especialmente, hoje, o que nos motiva nesta audiência pública com relação à obra de rodovia numa comunidade quilombola com justificativa e real fantasiosa mentirosa. Por si só, o Poder Executivo já diz a quem representa por mandar um ofício justificando que é desnecessário esta audiência. Por si só, esse ofício já diz que ele representa não a população serrana nos seus interesses públicos, ele representa o grande capital, ele representa interesses escúrios, ele passa por violações de direitos a comunidades tradicionais, ele descumpre no nosso ordenamento jurídico a Constituição Federal e, perpassando por Constituição Estadual e a própria Constituição Municipal, deputada. Lamento profundamente também aquele que não representa e que viola direitos e é conivente e inerente à violação de direitos, tanto de comunidades tradicionais como também da mãe terra, do meio ambiente, que é o presidente da Câmara Municipal. Há também a conivência, a prevaricação, dos nobres colegas vereadores que também poderiam estar aqui representando a população serrana. Ora, as ilegalidades que vêm acontecendo nesta estrada não é para favorecer a comunidade quilombola de queimadas, é sim para favorecer os interesses do grande capital. queimadas, nós temos outras necessidades de outras comunidades com necessidade de pavimentação, com realmente necessidades de interesse público e não de interesses privados e que não são atendidos. Ameaças vêm sendo feitas, foram vivenciadas com a presença da deputada na comunidade de queimadas, só que foi uma amostra grátis, deputada, do que vivemos no nosso mandato. São ameaças veladas, impedimento de até exercermos a nossa profissão como cirurgiã dentista, o quiçá como vereadora. Impedimentos de dar voz e vez à comunidade preta, quilombola, num território onde tem mananciais nascentes e eles acham que estão acima de tudo e de todos. Ora, tínhamos um plano diretor em 2007 que veio para a revisão em 2017 com uma fundação respeitadíssima Israel Pinheiro e aqui fico muito honrada de estar ao lado e que fortalece a nossa luta como mulher, como política que é o doutor Matheus. Se não fosse por ele também já teríamos desistido dessa caminhada. Faço aqui um parênteses para te agradecer na luta, professor. E percebemos que o poder executivo está acima de tudo e de todos, o poder legislativo vai continuar inerente, omisso, prevaricando? Até quando? Até quando vamos ter que ser silenciados e silenciados por termos de ajustamento de conduta de Ministério Público da comarca do Cerro? Não haveria necessidade? Já poderíamos parar por aí se estivéssemos com o plano diretor revisado, aprovado na Câmara Municipal. O que fizeram? Uma das nossas primeiras atitudes foi trazer em discussão o plano diretor, porque seria realmente a nossa principal ferramenta jurídica para impedir essas violações de direitos, seja no campo do antropocêntrico, do ecocêntrico, não, mas o presidente da Câmara, a mesa diretora, e eu faço parte da mesa, mas como voto vencido, porque são dois coronéis fazendeiros, machistas, heteronormativas, racistas, que engavetaram novamente o plano diretor e agora rasgando verba pública 300 mil reais para vir com um novo plano diretor que vai licenciar uma estrada como essa, uma rodovia como essa, que vai licenciar toda a forma mais absurda de crimes ambientais e de violações de direitos na nossa comunidade. É um absurdo que haja termos de compromisso com relação à mineradora e à prefeitura, porque também é uma forma de coaptar, de iludir a população serrana com essas verbas milionárias. políticas. Então, essa audiência vem também nos fazer a seguinte pergunta, até quando? Até quando seremos silenciados e silenciadas? Até quando o poder executivo vai permanecer com esse discurso onde rasga todos os princípios da administração pública? Onde rasga a nossa Constituição? Onde tem atitudes que, para além do ilegal, são imorais? até quando é preciso que haja uma articulação entre o poder legislativo estadual, federal, entre o Ministério Público federal, a Comarca do Serro com a sua representante, Luísa, que falou agora há pouco, que repensemos esses termos de ajustamento de conduta, porque isso é colocar a nossa luta em vão. Porque não existe ajustamento de conduta com políticos que são corruptos, que são imorais, não existe termo de compromisso com grande capital que não vem prezar pela comunidade, que não vem ouvir a comunidade. então nós estamos no mandato em que não será silenciado em nível municipal, jamais. E que temos esperança que essa reverberação, essas articulações acontecerão no poder legislativo, no poder judiciário, esperançamos dias melhores de luta, sim. Eu deixo meu abraço fraterno ao MAM, que também é um grande parceiro na luta e a todos e todas que estão presentes e nos ouvem nessa voz de revolta e, acima de tudo, de denúncia sobre tudo que vem acontecendo no município do Serro. Isso não é uma estrada para favorecer comunidade quilombola, isso é uma rodovia para escoar minério de ferro, para levar as nossas águas, para levar as nossas vidas. Sem mais, eu espero que essa audiência saia com grandes encaminhamentos. Karen, muito obrigada. Diz uma coisa, você, você como vereadora, você sabia desse termo de compromisso e desse termo de cooperação assinado entre a Prefeitura e a empresa Conep Mineração? São vários termos de compromisso, deputado, que vêm sendo assinados. E tem um lugar não só para essa aberração dessa estrada, são termos de compromisso que vêm sendo assinados pelo Executivo há anos em vários aspectos. Na saúde, ele encaminha a cópia desses termos à Câmara Municipal, há uma publicidade desses termos que são assinados? Não, há sim uma cooperação mútua entre o poder Executivo e Legislativo para a não transparência, para a não publicização, e aí o nosso mandato como único de mulher ali denunciando é sempre silenciado. Permita-me só estender aqui, que é um momento de denúncia, sim, de ilegalidades. Exemplo, a grande vitória que tivemos com relação à anulação da audiência pública semana passada, a decisão do desembargador, eu, como secretária da mesa, fui impedida de ler a decisão do desembargador na Câmara Municipal. Pediram que eu lesse a decisão do desembargador que anulava a audiência pública, movida pela federação, pelo meu grande irmão, parceiro de luta, nas minhas alegações finais. Olha que absurdo a violência política de gênero, que absurdo a falta de transparência, de publicização numa Câmara Municipal, vinda do presidente da Câmara. Eu falo isso também como... Eu tenho medo de voltar para casa, porque é isso que acontece. os termos de compromisso vêm sendo assinados em âmbitos de pavimentação, de saúde, são termos de compromisso que envergonham a política, porque a gente pensa uma política de forma diferente, a gente pensa uma política realmente que preze pelo interesse público de fato, e isso não acontece. Então, os termos de compromisso, se chegam à Câmara, eles são também engavetados, como são engavetados a vergonha na cara dos políticos que lá ocupam a Câmara Municipal e o Poder Executivo. Obrigada, Karine. Flávio, eu queria só te fazer uma pergunta, me ajuda. Eu estou aqui com o parecer técnico do IEF de número 22 de 2022, que datado seja de outubro de 2022, porque o prefeito disse que, eu vou achar aqui o documento que o prefeito nos enviou à Assembleia, mas está aqui na parte 4.3, taxas. Antes de, eu vou passar para o próximo convidado, mas acho que vale a pena você me ajudar nesse ponto aqui. Taxa de expediente. A taxa de expediente, aí tem um numerozinho, referente à supressão da cobertura vegetal nativa com ou sem destoca para o uso alternativo do solo. Foi quitada no dia 2 de maio de 2022 no valor de 610 reais. Também foram quitadas as taxas de expediente, aí tem um número, são duas, no dia 12 de maio de 2022 no valor de 596 reais e 29 centavos e no valor de 734 reais e 63 centavos. Além disso, foi quitada no dia 5 de outubro de 2022 a taxa de expediente referente ao corte de árvores isoladas nativas no valor de 605 reais e 83 centavos. Taxa florestal. A taxa florestal, referente ao volume de 405,36 metros cúbicos de lenha de floresta nativa foi quitada no dia 12 de maio no valor de 2.707 reais e 16 centavos. Também foi quitada no dia 12 de maio de 2022 o valor de 32 mil referente a 719,92 metros cúbicos de madeira proveniente de floresta nativa. Taxa de reposição florestal. Considerando a opção pelo pagamento a conta de recursos especiais a aplicar, considerando, tem vários considerandos aqui, o valor de reposição florestal a ser pago pelo empreendedor referente ao corte raso de 17 mil, 379 mil, 44 centavos. Quem pagou essas taxas? Me ajuda? Provavelmente o requerente. Vamos achar o requerente juntos aqui. Identificação do responsável pela intervenção ambiental. Nome. Município de Serro. Então, foi o município de Serro que pagou todas essas taxinhas que eu acabei de listar aqui. 610, mais 596, mais 605, mais 2.700, mais 32 mil, mais 17 mil? Espera aí, vou achar o documento do prefeito agora. Calma. Quem sabe a prefeitura ainda entra aqui para conversar com a gente. Porque, vendo essa audiência, eu sei que eles estão. Mas, quem sabe, a gente tem aí a gentileza da presença. Achei. Página 3. Do documento que foi feito pela prefeitura municipal de Serro à comissão de administração pública, onde ele pede que seja reconhecida a desnecessidade de realização de audiência pública requerida pela nobre parlamentar. Aí, na página... Página 3. A prefeitura municipal de Serro não é responsável pela execução da obra. Mas foi a prefeitura que pagou todas essas taxas. Isso. A autorização para intervenção ambiental saiu no nome do município. Então, é o município que paga. Isso. O documento de autorização para intervenção ambiental. Se, posteriormente, a execução da obra foi terceirizada, aí a gente não sabe informar. Mas quem pagou essas taxas foi quem pediu. Quem pediu foi a prefeitura. Eu acredito que sim. Quem foi e representou eles no processo foi um consórcio intermunicipal. Então, pode ter sido ou o próprio município ou esse consórcio em nome do município. Do município. Mas sempre o requerente é que é responsável pelo pagamento das taxas. O requerente que é o município do Serro. Está bem. Todo mundo ficou bem esclarecido. Não ficou? Vou passar as considerações agora. A gente pergunta várias vezes. é porque é uma metodologia de professora para que a gente compreenda todas as informações. Porque eu sou professora. Professora que está aprendendo a lidar com mineradoras. Nós vamos ouvir agora a Juliana, que é a coordenadora estadual do Movimento pela Soberania Popular na Mineração Humana. Agradecer pela presença conosco. Eu quero me solidarizar com você. Tive a oportunidade de dizer isso no dia 21 de abril, que nós participamos de uma atividade virtual. Mas aqui também publicamente. Quero me solidarizar com você, com todas as pessoas que sofreram as violências que sofreram no domingo, quando de uma atividade da associação, tão bem descrita, quais eram os objetivos. E a atividade teve pessoas alheias ao assunto, ao conteúdo. E foi uma situação de extrema tensão. E você foi um dos alvos das violências que foram praticadas naquele dia e das ameaças. Então, eu quero, mais uma vez, demonstrar a minha solidariedade. Quando é mulher, eles se sentem particularmente empoderados ao ataque, às ameaças, às agressões, a não ter limites. Então, meu abraço. Obrigada. E te passo a palavra para as suas considerações. Obrigada, Beatriz. Eu agradeço a solidariedade. e agradeço especialmente pela convocação dessa audiência pública, que foi um compromisso assumido por você durante a visita lá. Então, para nós, é muito especial o que está acontecendo aqui. E também como um espaço de denúncia de tudo o que está acontecendo no Cerro. Primeiro, também queria saudar os companheiros, os demais companheiros que estão na mesa, compondo a mesa da audiência pública. e dizer, primeiro, que as mineradoras, junto com a atual gestão da Prefeitura Municipal, e aí o prefeito se esconde, porque ele é um fujão, não é a primeira vez que ele foge do debate, que ele foge desses espaços que a Prefeitura deveria estar para esclarecer questões, eles vêm intensificando, então, uma série de violências. Não é de agora as violências que os militantes, as militantes, as lideranças quilombolas vêm sofrendo. Desde 2018, o próprio professor Matheus está aqui, Matheus Camarada, é alvo de várias ameaças, de processos, as lideranças também, os militantes também, nós tivemos militantes do MANA em episódios passados, que sofreram ameaças também de proprietários de terra da região, fazendeiros e aliados das mineradoras, que hoje, inclusive, são funcionários das mineradoras, mas o que nós vivenciamos na última semana foi uma escalada da violência. nessa reunião na comunidade quilombola de queimadas, que era uma reunião da associação, e tinham várias pessoas, tinha um ônibus fretado de pessoas, que o morador disse que pagou, duvido muito que tenha saído do bolso dele, e estavam presentes diversos fazendeiros, inclusive o presidente da Câmara Municipal do Serro, que nunca esteve na comunidade quilombola de queimadas, para ouvir nenhuma demanda da comunidade, ele estava lá na qualidade de fazendeiro, várias lideranças, várias pessoas relatam que perceberam movimentações dessas pessoas, principalmente os fazendeiros, que estavam armados, haviam representantes das mineradoras, sim, inclusive filmando a reunião o tempo inteiro, além da advogada da empresa que estava lá, dizia que era proprietária de terras, mas ela estava lá orientando as pessoas, dizendo, questionando o estudo do Ministério Público, dizendo quem que era quilombola, quem que não é, e eu fui uma das pessoas que foi ameaçada, inclusive por uma pessoa que está aqui, a Renata, fui ameaçada diversas vezes, por eu e diversas pessoas, Renata, eu estou falando, exatamente, eu vou qualificar aqui, adorei você estar aqui, porque lá naquele dia não tinha polícia, por uma irresponsabilidade de quem armou aquela situação, mas hoje tem, e aí tem várias pessoas que testemunharam as seguintes falas proferidas por você, que iria me castrar, e que valeria muito a pena, tudo bem, a gente tem testemunha que valeria muito a pena gastar. Aqui não é o lugar pra gritar. A Juliana, a Juliana está com a palavra, não, a Juliana está com a palavra, a Juliana é convidada desta audiência, e aqui a gente não grita nesse espaço, aqui a gente não grita nesse espaço, a palavra está com a Juliana, e eu vou pedir uma única vez pra que os convidados não sejam interrompidos, nenhum convidado que está aqui seja interrompido, por grito ou por qualquer outra questão. Aqui a gente faz com muito zelo um processo legislativo que é a audiência pública. A Juliana é convidada, a palavra está com ela, pra que ela faça as suas considerações. Eu omentei meu tom de voz porque você me interrompeu e eu gostaria de continuar falando. Na presença de várias testemunhas, foram proferidas as seguintes frases. eu queria castrar essa Juliana e valeria a pena gastar o meu réu primário com ela. E aí eu queria trazer isso aqui, gente, porque foi muito bom você estar aqui, porque eu não tive oportunidade de qualificá-la naquele dia, né? Porque foram assim, mais de três horas de conflito direto entre as pessoas e várias pessoas relataram depois que estavam armadas ali, tá? Uma tremenda irresponsabilidade de quem armou aquela situação, porque poderia ter havido, sim, né, chegado a, de fato, a agressões físicas, porque várias agressões verbais foram proferidas, e dizer, Renata, Jéssica, e pessoas da empresa que estão aqui também disfarçados, né, que a gente sabe que estão, a empresa não vai me agredir diretamente, ou pode ser até que faça isso, mas, infelizmente, ela usa as pessoas desavisadas, inflamam as pessoas para que as pessoas cometam crimes. Ameaça é crime, tá? Então, eu queria trazer isso aqui, para, né, queria desabafar mesmo, porque a gente se sentiu muito mal com tudo que aconteceu, tá? Está todo mundo muito impactado com tudo que aconteceu, e foi muito bom você estar aqui. Eu já nem falaria essas coisas, né, mas você está aqui, então eu me senti no dever de colocar, né, abertamente o que é que eu sofri, vivi, e que as pessoas vêm vivendo durante os últimos dias, né? Eles não pararam, né, de se organizar, eles não tinham a dimensão de o que aconteceu lá em Queimadas, né, chegaria aos jornais da mídia comercial, teria visibilidade que teve, ninguém achava que isso ia acontecer, né, e teve visibilidade. Então, agora, eles estão se organizando. Enquanto a gente está aqui, nós, lideranças, né, estamos aqui, a gente sabe que tem gente lá, rodando carro para cima e para baixo, ali tentando aliciar pessoas para fazer vídeos, né, para desmentir o que aconteceu naquele dia. Então, a gente sabe que, enquanto a gente está aqui, eles estão lá. Inclusive, disseram que estariam aqui com dois ônibus, né, disseram que estaria aqui em peso, né, e blefaram, não tiveram coragem de estar aqui, mandaram alguns representantes que a gente sabe que estão. Sobre a questão da estrada, eu queria dizer o seguinte, a comunidade do Floriano, que é a que consta lá, né, como no documento, né, dizendo que a estrada seria feita para beneficiar a comunidade do Floriano, a comunidade do Floriano, se usa aquela estrada, é muito pouco. Não é a principal estrada utilizada pela comunidade. Inclusive, enquanto a prefeitura articulava essa obra, moradores da comunidade do Floriano, do Correio da Gameleira, da Mombassa, organizaram mutirões, eles foram para a estrada com foice, ferramenta, para tampar buraco e roçar áreas da estrada para que os ônibus escolares e os carros pudessem circular para levar as crianças para a escola. Então, assim, a principal via de acesso à comunidade do Floriano não é essa. E é muito didático, né, o Marcelo esteve lá essa semana, a gente percorrendo lá, é muito didático, pena que a gente não conseguiu filmar, né, eu fiquei me lamentando disso depois, que tem uma encruzilhada, né, vem da MG10 e tem uma encruzilhada. Para a direita é o acesso à comunidade do Floriano, não tem nada de obra. Para a esquerda é a entrada das fazendas que são os terrenos, a fazenda Céu Aberto, né, que são os terrenos da Herculando e da Onyx Mineração. E aí tem obra. Então, assim, é muito didático, nessa encruzilhada, a estrada que dá acesso à comunidade não tem nenhuma movimentação, né. Então, mostra, né, claramente a que que essa obra está servindo. E aí, eu queria trazer uma foto, Sandro, pode ir, que é do Ei, a Rima, né, uma parte do, da foto do Rima, da empresa Herculan, não sei se dá para ver, dá para dar um zoom, mas lá no cantinho, no último quadrinho, volta lá, está dizendo que uma das, uma das, eu tinha até que, meu celular descarregou, eu ia ler aqui no celular, ah, agora viu. Uma, né, das estruturas que seria licenciada, né, no licenciamento ambiental estadual do projeto Cerro da Herculano são estradas de acesso internos em extensão total de cinco quilômetros, que é exatamente, né, o tamanho dessa estrada que a prefeitura está fazendo o nome dela como laranja, interligando todas as unidades anteriormente mencionadas a uma estrada vicinal pública que serve até a rodovia MG10. É exatamente essa estrada que está lá, dentro do documento, né, que a empresa apresentou para os órgãos estaduais, que está sendo feita, sem licenciamento ambiental estadual, uma estrada que eles pretendem usar para escoar mais de 400 caminhões, né, de minério todos os dias, e trabalhadores, né, que está sendo feita só com autorização do IEF, sem passar pelo processo de licenciamento ambiental estadual. Pode passar, Sano, por favor, a segunda. A segunda foto é também de um outro rima, né, de outra empresa, que é da Onyx, e lá também consta, um dos itens ali, o que é objeto do licenciamento ambiental lá do projeto da Onyx. E lá também está a estrada, ou seja, é uma estrada que pretende ser utilizada pela Onyx e pela Herculano para escoamento do minério. E está sendo feita sem licenciamento ambiental estadual. E isso é crime, né? Tem a lei, o artigo 60 da Lei de Crimes Ambientais diz que é crime, né? E aí, eu queria trazer que uma das estratégias das empresas, inclusive da Herculano e da Onyx, é fragmentar os empreendimentos. Porque aí eles chegam, né, como empreendimentos de menor... E como eles fizeram agora, eles estão fazendo a estrada antes de ter projeto autorizado, né? Então, eles fazem a estrada, aí eles contratam um monte de trabalhador que vem de fora, e aí foi correta aqui, né, a denúncia que a promotora fez de assédio que está sendo praticado contra jovens lá no município de Santo Antônio de Itambé. Isso foi uma denúncia que aconteceu no dia anterior, no dia 15, no dia anterior à reunião lá em Queimados, no dia 15, durante o encontro regional do MAM, uma professora e essa estudante, né, estavam lá e relataram que essa pessoa estava sofrendo a sede de um trabalhador que veio de fora e estava morando ali, né, em Santo Antônio de Itambé. Porque eles contrataram vários trabalhadores e estão alugando as casas, né, estão fazendo o alojamento nesse município, né? Então, isso já está acontecendo. E é uma estratégia deles, e fragmentando, né, então, primeiro estão fazendo a estrada, aí apresentam dois projetos, vizinhos, né, praticamente a mesma serra, com processos de licenciamento ambiental diferentes. Por quê? Porque, com isso, gente, eles vão ampliando o seu poder econômico, político, a dependência econômica da mineração, ela é maior, e aí eles vão, conseguem mais facilmente, né, ampliar o seu projeto e transformar toda a serra do condado e toda aquela região numa grande expansão, né, de grandes projetos de mineração. E aí eu queria só trazer, para ir finalizando, desculpa me delongar, umas fotos de impactos que já estão sendo gerados na comunidade quilombola de queimadas. Isso aí foi uma foto tirada por um morador de queimadas no dia 16 de março, de tardezinha, entre 4 e 5 horas da tarde, de poeira, que atingiu casas da comunidade quilombola de queimadas. Essa obra, por si só, mesmo sendo liberada pelo IEF, executada pela prefeitura, ela deveria ter passado pelo processo de consulta livre, prévia, informada da comunidade quilombola de queimadas. Ela está afetando a comunidade quilombola. É um direito que é previsto. Não foi feito nenhum processo de consulta. E essa foto aí é uma prova de que está havendo impacto, sim. Pode passar mais fotos aí, por favor? Olha só. Essa é de outra casa. E tem moradores, gente, que são portadores de necessidades especiais, que são cadeirantes, idosos, que são vizinhos dessas áreas onde estão acontecendo essas obras. E todos eles relataram que acharam super estranho esse dia que aconteceu, essa poeira branca, esquisita, que tomou toda a região. Então, essa é uma denúncia que a gente traz de impactos, além do assédio sofrido pela jovem, de impactos ambientais que as comunidades já estão sofrendo. E, deixa eu só ver mais aqui, para finalizar, eu queria dizer que... Até me perdi aqui, mas acho que já falei bastante. Queria dizer que é uma estratégia das mineradoras colocar irmãos contra irmãos, dividir famílias, falar, espalhar falsa informação. O que aconteceu em queimadas foi um uso das pessoas para brigarem entre si para que elas tenham mais poder. E eles estão raivosos. Eles estão raivosos porque o saque mineral está sendo adiado e está sendo impedido. Eles estão raivosos porque tem mulheres que não vão abaixar a cabeça. Não estou falando de mim, não. Estou falando da mãe do Valderes, estou falando da esposa do Carlinhos, estou falando da vizinha, da irmã do Carlos, que está aqui. Estou falando dessas mulheres que não abaixaram a cabeça em nenhum momento, desde que essa luta começou. Em nome da Maria das Dores, que não pôde estar aqui presente, que está na luta, desde sempre, desde que nós chegamos lá, desde 2016, quando era ângulo ainda, essas mulheres não abaixaram a cabeça. Eles estão raivosos por isso. Eles estão raivosos porque o povo preto quilombola, exatamente como você. Como você. Seus irmãos não estão abaixando a cabeça para o capital mineral. É isso. Eles estão raivosos. E o que a gente tem a dizer é que o povo vai... O povo do Serro, o povo quilombola, tem o total... Exatamente. Exatamente. O seu povo tem o direito de se organizar livremente, de buscar informação, e de lutar por um território livre de mineração. E é isso que nós vamos continuar fazendo, apoiando, enquanto parceiros nessa luta, enquanto ferramenta de organização dessas comunidades que estão sendo violadas e afetadas por essas empresas, de que a agricultura familiar vale mais do que esse minério aí, desse modelo de mineração, a água vale mais, a vida das pessoas vale mais. E é isso. A gente vai seguir em luta, não vamos abaixar a cabeça. E queria agradecer todo mundo que está aqui e dizer que a gente grite bem alto para essas mineradoras, que tem gente que está aqui representando elas, que a gente quer elas fora do serro. A gente quer um serro livre de mineração. É fora Herculano. Vamos lá, todo mundo que está aqui que compactua com isso. Todo mundo. Fora Herculano! Queremos o serro livre de mineração. É isso. Obrigada, Juliana. Quero registrar a presença e passar as considerações do deputado estadual e líder da minoria aqui na Assembleia, deputado Jean Freire. É líder da minoria. É líder. Uma minoria que, na verdade, só em número, deputada Beatriz, mas é uma minoria aguerrida, que luta e que traz pautas como essa para a Assembleia, para defender as minorias também. Então, quero cumprimentar, primeiramente, a vocês que vieram participar dessa audiência. Prazer imenso tê-los aqui. Eu estava em outra comissão, na Comissão de Constituição e Justiça, que eu sou membro efetivo, e não poderia deixar de passar aqui por vários motivos. Cumprimentar a todos os companheiros aqui da mesa, em nome da deputada Beatriz, essa deputada aguerrida, que, no dia a dia, trava lutas aqui por todo o Estado de Minas Gerais. Cumprimentar essa grande companheira aqui, ao meu lado, Karine, e dizer ao povo do Serro e a vocês que lutam por essa causa, que vocês têm ao lado de vocês uma vereadora, mulher aguerrida, que, no dia a dia, trava lutas importantíssimas ali. Quem me levou na comunidade de Queimadas foi a Karine. Levou a mim, a minha esposa. fomos, durante um carnaval, mas não fomos dançar, não fomos curtir o carnaval, fomos entender um pouco de toda essa situação que vive ali o Serro com a mineração. Então, esse também é um dos motivos que eu estou aqui para apoiar a causa, para apoiar a luta, e também ao lado dessa grande companheira que vocês do Serro, acho que têm a compreensão, mas saibam que ela traz no peito, na mente, no coração, no dia a dia, a luta pelo nosso povo. Uma das situações, deputada Beatriz, que me chamava muita atenção lá, eram placas espalhadas pelas comunidades, assim, como uma propriedade privada da empresa Herculano. Engraçado que Herculano rima muito com algumas coisas, que no interior a gente fala. a deputada Beatriz falou que é professora e pergunta muito. É verdade, eu também fui professor, mas sou médico, estou deputado, sou médico, e médico pergunta muito também. O médico que faz uma medicina com humanização, valorizando as suas mãos para examinar seu paciente, valorizando a pergunta, e deixando que o paciente fale, ele consegue diagnosticar muitas doenças sem usar máquinas. Hoje em dia está tudo mecanizado, já chega, já vai dando logo o pedido de uma ultrassonografia, de uma tomografia, da ressonância. Eu prefiro chegar e perguntar de onde você veio, porque às vezes de onde veio diz muito uma doença. Então, vou fazer também o exercício, por mais que eu escutei, aqui sei um pouco da citação, vou fazer um exercício de perguntas. Vou repetir algumas perguntas para a deputada, que a deputada Beatriz fez. Então, pelo que eu entendi, deputada Beatriz, está se construindo uma estrada que fala que é para o bem da comunidade, não é isso? A comunidade pediu essa estrada? É uma pergunta boa de se responder. Acho que ninguém mais importante que a comunidade para saber o que é o bem para ela. Então, ela pediu essa estrada? Tem outras obras que ela pede? Acho também uma pergunta importante de se responder. Eu não sei se essa estrada vai for... No interior, eu sou do interior. Aliás, eu sou de lá do Vale de Etchonha. Aliás, uma das causas também é porque o cerro é a nossa caixa d'água. O rio que banha a minha aldeia passa, nasce no cerro. O rio mais belo do mundo, para quem não sabe, é o Chequitionha, porque passa na minha terra. O segundo pode ser o que passa na terra de vocês, mas o primeiro é o Chequitionha, que nasce no cerro. Nasce dentro do cerro. Que nasce no cerro. Agora, na Semana Santa, eu tive a felicidade de ir com os meus filhos, o Pedro e a Beatriz, passar a Semana Santa na casa da Karim. E eu fiz questão de mostrar a eles onde nasce o rio, que eles tomam banho. Isso é importantíssimo. Isso é pertencimento. E o que eu vejo que a comunidade tem é esse sentimento de pertencimento. No interior, a gente usa muito, Beatriz, quando vai citar alguém, a gente fala fulano, beltrano, ciclano. Todo mundo já deve ter ouvido falar isso. Então, eu não sei se essa obra vai favorecer algum fulano, beltrano, ciclano, mas parece que vai favorecer a herculano. E eu queria frisar muito outra situação. Uma das pessoas que me politizou na vida foi o padre Félice Bontempo, um italiano, do norte da Itália, que já faleceu. Eu contava aqui para o companheiro que a primeira metodologia que ele ensinou de politização tem muito a ver com tudo isso que eu vejo as mineradoras fazerem. Eu me lembro de um adolescente e ele passando com os slides, era aquele slide que tinha um carretel que ia passando, que contavam a história, era uma comunidade de gatos. E contava a história que queriam industrializar aquela comunidade. E, para vencer aqueles gatos, pegaram um gato mais esperto e disse para ele, para ele espalhar para a comunidade, que gato que matasse gato viraria tigre. E assim se deu. Os gatos mataram os gatos. E foi feita a industrialização, ninguém virou tigre, e a comunidade se perdeu e acabou. Eu não esqueço disso nunca, quando eu vejo esses modos operantes das comunidades. geralmente eles pegam alguém que tenha muito a ver com a comunidade, podendo ser um quilombola. Ou pegam alguém que é filho de alguém que está na luta e dá um emprego para aquele alguém. E eu quero dizer a vocês o seguinte, gente, não existe dinheiro no mundo que possa ser maior do que essa luta. E o importante, quando a gente fala é o meu povo, é da comunidade, eu não posso falar com todas as letras que é o meu povo, porque eu não sou quilombola. E por mais que eu tenha o sentimento e a sensibilidade para lutar pelas causas, eu não sei o que é, porque eu não vivo lá e não sou um quilombola. Eu precisaria viver lá no dia a dia, ter nascido lá e ser um quilombola para eu saber o que vocês passam. Mas saibam que nessa casa, na liderança da minoria, nas comissões que a deputada Beatriz faz parte, nas comissões que eu estou parte, vocês têm uma minoria em número, de deputados, com certeza, mas só em número, porque somos maioria quando se trata de ser aguerridos e aguerridas. então vocês têm não simplesmente a nossa solidariedade, mas no que for preciso para pautar. Eu tenho dito que o grande problema das mineradoras não é em si a mineração, é a ganância. A ganância. A ganância no dia a dia. Eles querem tirar de todo o ambiente, de onde quer que seja, o que eles, o que a humanidade vai precisar para o resto da vida, eles querem tirar em poucos anos. Porque a ganância é imensa, é imensa. E quando eles chegam, eles chegam a isso mesmo, causando briga entre famílias, causando brigas em comunidades, porque é assim que eles vão conseguir efetuar. efetuar. E só colaborando com a fala da deputada Beatriz, que prefeitura interessante, não é, deputada Beatriz? Ela é generosa, não é? Generosa, pagando os taxas, tudo, para o empreendimento que, até onde eu fiquei sabendo, é um outro que está atuando, fazendo. Um grande abraço para vocês, força na luta. Muito obrigado. Obrigada, deputado Jean Freire, e nosso líder aqui na Assembleia. Eu passo agora as considerações do Valderes Quintino Silva, que é representante da Comunidade Colombola de Queimadas. Bem-vindo, mais uma vez, com a palavra para as suas considerações. Bom dia a todos e todas e todes. Gostaria, primeiramente, agradecer aqui pelo espaço de fala. Agradecer a deputada Beatriz Serqueira, grande companheira aqui, sempre com a gente aqui na luta, no espaço da comunidade, mas também em vários outros espaços. Os demais companheiros da mesa, o professor Matheus, o doutor Jean, e todos os companheiros e companheiras que estão aqui presentes, e que eu acho que sempre é bom, estar fazendo parte desses momentos de escuta mesmo, e também de muitas denúncias, que muitas das vezes são caladas pelo fato, igual o doutor Jean falou, deles nos referir, referir-se a gente enquanto minoria. Só me apresentar direito, eu sou, eu me chamo Valdérez Quintino Silva, sou morador da comunidade quilombola de Queimadas, sou militante do MAM, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, Vice-Diretor Administrativo da Federação das Comunidades Quimambola de Minas Gerais, a qual eu tenho muito prezado, pela companhia do doutor Matheus ali, e também sou licenciando em Educação do Campo, cursando a área de Ciências da Natureza na UFBJM. Bom, pessoal, eu vou tentar ser bem breve uma coisa que acho que eu vou tentar responder primeiramente a pergunta que o doutor Jean fez. Vendo todo esse cenário de várias brigas, de várias movimentações da mineradora na comunidade, tentando implementar ou tentando colocar o seu empreendimento minerário ali, seu empreendimento de morte, a qualquer custo ali na comunidade, que a gente sabe, a gente que mora lá, eu posso falar que eu sou quilombola, eu moro lá porque eu nasci lá em Queimadas, eu vivo minha vida toda em Queimadas, por mais que eu sou jovem, tenho 23 anos e tenho orgulho de falar que eu já vivi muita coisa ali em Queimadas. E quando se fala a quem essa estrada vai beneficiar, isso aí não vai beneficiar de forma alguma a comunidade quilombola de Queimadas ou as comunidades de Floriano e Corrego da Gamileira. Porque, só para vocês entenderem, a comunidade de Queimadas ou os moradores de Queimadas sempre tiveram relação com aquela área ali onde eles querem colocar o empreendimento, tanto que a gente estudava lá naquela área. A gente tinha escola, escola municipal Laerte Lope desde Vasconcelo, onde eu estudei minha infância, meus ensinos, meus primeiros anos do ensino fundamental, e tenho muito orgulho de ter feito parte, ter me sentido parte daquele espaço, sabe? O qual hoje, infelizmente, eu tenho, quando eu passo naquele lugar, eu sou, infelizmente, eu sou acompanhado, mesmo que de longe. Eu sou acompanhado ali quando eu passo naquele lugar, pelo fato da gente não ter mesmo o direito de ir e vir ali igual a gente tinha quando eu era criança, quando eu e meus colegas, quando aquele monte de crianças saiam até mesmo a pé para ir para a escola. Então, só para vocês entenderem o tamanho, a relação que os moradores de Queimadas têm com aquele espaço. Então, quando se fala Queimadas, quando se fala que Queimadas poderá ter o seu território demarcado, quando a gente luta pela demarcação do território de Queimadas, a gente está lutando por essa relação que a gente quer buscar. A gente não quer tomar a terra de ninguém. A gente não está ali para poder pegar a terra de ninguém. Igual muitos estão colocando aí, falando que o doutor Matheus é ditador da comunidade, a comunidade segue os passos de doutor Matheus, coisa que não é verdade. Não é verdade, ele só está lá enquanto parceiro e advogado da federação das comunidades quilombolas, cumprindo o seu papel, o qual ele cumpre muito bem. E a gente tem muito orgulho de fazer parte, viu, doutor Matheus, de ter conhecido aí essa trajetória guerrida aí sua. E é isso, essa relação de Queimadas, ela vai muito além de querer ter só o território demarcado. A gente quer ter os nossos direitos, que é ter as nossas raízes de fato fundadas e penetradas no solo de novo, aliás, firmadas, porque elas nunca saíram dali. As nossas raízes nunca saíram dali. E também, ia se responder nisso, a estrada, ela vai beneficiar de forma bem visível somente a mineradora. tanto que já teve casos de pessoas do Floriano que saíam naquela estrada em direção à MG10, saíam da sua comunidade em direção à MG10, e o proprietário, fazendeiro ali, encontrou com esse motoqueiro e falou com ele, olha, você não pode andar correndo aqui, senão, aqui agora é a estrada da mineradora. Aqui é a estrada da mineradora, então você não pode ficar passando, correndo aqui desse jeito. Você não pode passar aqui mais. E isso é indignação de que vários moradores, tanto de Floriano quanto de Correio da Gamileira, quanto de Queimadas e os outros demais que moram ali na região. Essas são as situações que essas pessoas estão sendo colocadas, de ameaças e também de privatização dos seus direitos. Então, assim, beneficiamento ali só para a mineradora, aquela estrada. Para as mineradoras, não é uma, não é duas, não é três, são as várias mineradoras. E, assim, um outro ponto, que eu vou trazer aqui também, é destacar o ocorrido no domingo, dia... até me fugiu aqui. 16. Dia 16. O ocorrido no dia 16, o qual eu me senti muito ameaçado, eu fui ameaçado de morte, fui ameaçado de morte, onde pessoas que não têm relação com a comunidade, pessoas que nunca foi na associação, onde eu ajudei a construir, eu ajudei a construir aquele espaço, aquele centro social, corri atrás de projetos, junto com os companheiros da comunidade, corri atrás de firmar e manter ali as relações sociais dentro do território de Queimadas, o qual eu faço e faço com muito orgulho, mesmo sendo ameaçado várias das vezes, essas pessoas pegaram e chegaram a me ameaçar. Me ameaçar de morte, me ameaçar tomar, né, e roubar os meus direitos ali, que eu sei que eu tenho muitos direitos, e também na forma de fazer eu me sentir acuado, de me fazer baixar a cabeça, coisa que eles não vão ver tão fácil. eles não vão ver eu baixando a cabeça, porque eu sei que eu estou fazendo a coisa certa e sei que a gente tem muitos companheiros ali que estão lutando pela mesma causa que eu. Então, assim, eu gostaria de apresentar ali o vídeo, o qual eu me senti agredido ali, de forma verbal, mas também muita brutalidade de pessoas que desceram nesse ônibus para queimadas, para poder participar, dizem eles que para participar, mas eu vi ali, infelizmente, foi um momento de agressão, foram lá para poder brigar, isso não é participação. Aí, se vocês puderem ver, eu estou ali no meio daquele povo ali, vocês não estão me vendo, por quê? São pessoas que foram para cima de mim, de forma muito agressiva. Isso aí é uma pessoa me ameaçando, que eu gravei. Aí, se você puder... Tem áudio? Tem áudio. Tem áudio. Me ameaçando é ameaçando o professor Matheus, esse vídeo. Isso. Quando comecei a filmar, ele parou de fazer as agressões. Isso, isso. Então, assim, não foi só eu. Tem mais um também. Tem um áudio aqui onde me chamam de bosta. Tem esse aí também, eu mandei. Não sei se vocês vão encontrar aí. Me chamam o tempo todo de bosta. O cara me falou que vai esperar a hora que eu for na comunidade dele, o lugar onde eu travo, uma importante luta lá com a comunidade. Pode falar, pode falar. Fala aqui. Esse moço de blusa azul aí é o irmão dela aqui. O cara que falou que pegou e bancou o ônibus, que pagou o ônibus para poder estar indo na comunidade. Eu estou falando agora. Por favor. Aquele rapaz, aquele senhor, né, que o tempo todo chama Mateus de ditador da comunidade, que fala o tempo todo, menosprezando o trabalho de base que a gente faz na comunidade. Eu não mexo só com questões da mineração. Eu desenvolvo trabalho social também, que eu estou à frente de grupos de jovens. Esse moço aqui gritou comigo. Essas agressões estavam sendo feitas Ramil. Vocês viram eu gritando com ele? Vocês viram eu gritando com ele? Vocês viram eu gritando com ele? Esse é o senhor Ramil, funcionário da empresa, Herculano, que não tem relação com a comunidade, nem com a associação, e foi lá para poder realmente agredir a gente. Não tem o dedo na minha. É desesperador quando você vê isso. É desesperador quando você vê isso, porque não é normal você sair para uma reunião achando que você vai achar lá paz e fraternidade, igual a gente foi, para poder escutar a reunião mensal da associação, igual todo segundo domingo tem, e também o convite que eu, enquanto comunidade, enquanto membro da comunidade, minha mãe, minhas tias, fizemos ao companheiro Marcelo aqui, a Simos, para poder estar indo e explicar para a gente um pouco sobre a questão da demarcação territorial, ou da demarcação territorial e titularização das terras quilombolas. Não era somente sobre as terras de queimadas. É para a gente entender do processo, primeiro, para a gente conseguir discutir a pé de igualdade para poder ter pelo menos informações, para poder debater tudo isso, o qual não foi respeitado. O qual não foi respeitado, chegaram lá com tentativa de agredir a gente e, falando o tempo todo, foram para cima da secretária da diretoria, da associação, ameaçando os outros, outras pessoas da comunidade, companheiros que estão sempre com a gente na luta, foram para cima deles para poder ameaçar. E isso, gente, isso não é coisa de pessoas que estão ali com boas intenções. Infelizmente, não é. Porque uma coisa é você ir para poder escutar e depois você conseguir dialogar sobre. Outra coisa é você ir para tentar agredir, ameaçar, fragilizar as pessoas e intimidar. Isso aí não são ações que a gente deve se ver no centro social, no centro que foi criado para manter as relações de queimadas vivas e bem construídas ali. Então, assim, é de muita revolta que eu trago isso, enquanto jovem da comunidade, mas enquanto participante mesmo de todas essas construções que a gente vem travando em queimadas. E quero destacar também que queimadas, ela não é ela não é esse lugar onde essas pessoas estão achando que tem pessoas frágeis, totalmente frágeis, a ponto de eles chegarem e passarem igual caminhão por cima, igual trator, que eles vão lá com essa tentativa de passar um trator em cima da gente, de acabar mesmo com a comunidade que quebrando o laço das comunidades, da comunidade ali, vai favorecer a mineradora. Então, assim, o fato dos proprietários de terra, os fazendeiros, estarem lá tentando fazer essa intimidação para os moradores, de funcionário da mineradora pegar, chegar e falar de me ameaçar de morte. Isso aí, infelizmente, isso aí não é coisa que a gente está recebendo dentro da comunidade, sabe? Eu me senti totalmente vulnerável, tanto que eu não tinha reação, eu não agredi, não conseguia ter palavra para poder nem pegar e debater aquilo deles. Eu só falava o tempo todo, aqui não vai ter votação, igual eles tiraram lá, não sei, tiraram do suvaco, me perdoe o modo de dizer, tiraram uma votação lá e um edital, eles tiraram do suvaco, falando que tinha, que não tinha, gente, não iria acontecer votação em queimadas, eles induziram, levaram essa informação para os fazendeiros, para os fazendeiros já chegarem lá enfurecidos, já chegarem lá totalmente agressivos com a gente. Então, isso é trabalho dessa militância, destacar o nome dele aqui, o Jair Júnior, que é irmão dela aqui, que a todo tempo faz, fica indo na comunidade para poder colocar as pessoas contra as outras mesmo. Infelizmente, eu não tenho medo, felizmente, eu não tenho medo de falar isso, porque é o que eu vivo lá, ele vai lá para poder botar as pessoas umas contra as outras. Então, assim, se eu tinha uma boa relação com meus parentes, se eu tinha uma boa relação com os companheiros lá da associação, essa relação foi desconstruída, ou está sendo, aos poucos, desconstruída por atuações desse cara aí e atuações das mineradoras também. Então, não é fácil lidar com isso, lidar com o povo que você quer ajudar e chegar e ver que as pessoas estão sendo ali manobradas por essa pessoa. Ele chama o Matheus de ditador. Quem é ditador ali? Quem está sendo ditador é ele. Quem está sendo propagador dessas fragilidades que queimadas estão sofrendo hoje é esse camarada, é a mineradora, sabe? É o prefeito Nondas, é o prefeito Nondas que também a gente teve pessoas falavam que eles estavam ligando para os fazendeiros, ligando para as pessoas, mandando essas pessoas irem para as reuniões. Pessoas que não tinham nem relação, pessoas que moravam a quilômetros de queimadas, nunca foram em queimadas, estavam lá para poder causar intimidação nas pessoas. Então, assim, deixando aí meu desabafo, minhas denúncias, que a gente não quer ver queimadas dessa forma e eu peço em nome de queimadas, em nome do MAM, em nome da federação e em nome também de todos e todas, todos e todas, e todes que estão aqui presentes, eu peço que seja levado em consideração os desabafos, as denúncias que a gente está colocando aqui e que medidas sejam tomadas para isso não continuar impune. Porque senão, infelizmente, é isso que eles estão querendo fazer, estão querendo voltar aquela época da ditadura, onde os fazendeiros, ditadura não, do coronelismo, onde os fazendeiros que ditavam as regras, eles estão querendo fazer isso em queimadas, manobrados por nondas, manobrados por alguns fazendeiros, apoiadores das mineradoras, manobrados por esse tipo de pessoas, e isso fragiliza, não só queimadas, fragiliza todo o território de Serro, porque o povo de Serro hoje está se sentindo acuado. O povo de Serro hoje está se sentindo acuado por chegar num espaço e ver que você não tem direito de falar. Eu gostaria de fazer denúncias de outros órgãos aqui, que, infelizmente, eu fiquei sabendo, estou sabendo de muitas das coisas, mas, como eu não tenho prova, não vou fazer isso, mas, que estão tentando induzir jovens, enquanto alunos dessas instituições, estão tentando induzir esses jovens a pegar e não querer a titularização de queimadas. Estão fazendo baixo assinado dentro das instituições. Quando eu tiver prova por nenhum outro momento, eu posso até chegar a vir dialogar, falar sobre, mas isso vai aparecer logo, vai aparecer porque eu não fico escondido, não. E, só para terminar aqui, falar que não só minha mãe, não só a Juliana, não só eu, não só a Claudiana, não só quem estava nas reuniões. Pessoas de queimadas, pessoas das comunidades falaram que se brincar, nunca mais vão colocar os pés na associação, devido a isso ter ocorrido, ocorrido de forma muito brutal, porque tinha, sim, pessoas armadas lá na associação nesse dia, poderia ter até mortes lá, poderia ter ocorrido morte lá, porque estavam esperando a gente dar o primeiro tapa. eles foram lá para a gente pegar, tentar dar o primeiro tapa. Se a gente desce o primeiro tapa, ia sair morte ali naquele lugar. Então, assim, isso são indignações que várias das pessoas de queimadas estão colocando desse momento de fragilidade, de causa ali para o nosso social, nossas relações sociais ali em queimadas. E agradecer novamente aqui essa oportunidade de fala, viu, Beatriz, Bia, como a gente chama, né, de forma carinhosa, os outros companheiros por esse momento de fala, esse momento de denúncia, e dizer que a gente conta muito com a participação de vocês a todo momento lá, e espero poder estar sempre ajudando aí nesses momentos de luta. E agradecer também a nossa companheira aqui, Maria Júlia, que também faz parte do MAM, mamãe, para mim, não estou te chamando de velha, mas é uma mãe para mim, porque foi quem me, ela e a Juliana, quem está me, sempre me incentivando a estar conquistando meus espaços, eu estou aqui hoje, eu não estou aqui à toa, eu estou porque eu saí daquele comodismo meu de não buscar informações corretas para poder ir atrás de informações, para poder me capacitar de algumas informações que seriam relevantes para mim estar debatendo aqui hoje. Então, isso é o que eu prezo, sabe, pela participação de fazer parte do MAM e pela participação de estar nesses espaços. E não vou me delongar mais, foram 20 minutos, desculpa, mas é isso aí. Aplausos. Valeu, aplausos. Rodéria, nós que agradecemos a sua presença, a sua participação aqui conosco. Eu acompanho, já, a luta no território tem um tempo, sei da sua seriedade, sei da seriedade do MAM, os debates que fazem em relação à mineração, e sei o que as mineradoras fazem. Sei o que as mineradoras fazem. Só gostar, só pegar e... Está desligada aqui? Não está ligada. Só pegar e esclarecer aqui também, desculpa, Karine, eu não posso deixar de agradecer você, Karine, por ser essa companheira que você é com a gente lá em Queimadas, em Cerro, não só na luta, esse movimento aí de desconstruir todo esse fascismo, todo esse racismo ambiental, toda essa manipulação que as mineradoras tentam colocá-la em Cerro, mas também de você pegar, estar sempre com a gente nesses espaços de luta. Ela participa de quase todas as formações que o MAM faz, ela participa enquanto vereadora, mas enquanto pessoa também, enquanto companheiras. e parabenizo demais você por esse mandato lindo que você tem. Beleza? Muito obrigado mesmo por fazer parte disso. Muito bem. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu acho que dos encaminhamentos aqui, nós teremos vários que dizem respeito a direitos humanos, que vamos encaminhar à comissão, porque são ameaças à sua vida, são ameaças à vida da Juliana, e acho que a importância dessa audiência é exatamente para tornar muito explícito isso, de forma que pessoas estão sendo ameaçadas por se posicionarem de forma crítica à mineração na região. Eu me lembraria, para que quem está nos acompanhando possa entender, quando a mineradora vai se instalar ou está se instalando na região, uma das questões muito fortes é a questão do poder econômico com a compra e aluguel de terras. Então, você passa a ter uma movimentação de donos de terras, grandes médios fazendeiros, em torno do que vão lucrar com a instalação da mineração. Se você for hoje em Brumadinho, esse é um comportamento da Vale, cada vez mais, a Vale compra terras em Brumadinho. Compra terras em Brumadinho. no município que ela tentou destruir, no município que ela assassinou vários moradores do município e da região. Ela compra as terras. Eu tive recentemente em Conceição do Mato dentro a quantidade de placas, propriedade, é ângulo lá, propriedade da ângulo, é uma coisa absurda, porque é uma forma de atuar da mineradora. Então, como você começa a ver outros grupos econômicos e políticos atuando em defesa da mineração, tem a ver com o que eles vão lucrar com o aluguel de terras ou com a venda das suas terras. Eu tive recentemente, estou andando, eu tive recentemente Mariana, numa área rural, em que lá é a Samarco que está retirando rejeitos de uma região e colocando em outra. então ela aluga, ela aluga terras para fazer a sua movimentação. Então, essa situação de você ter grupos, outros grupos na cidade, que se movimentam em defesa da mineração, e aí começam, enfim, exatamente as questões que você denunciou. Só para a gente ter uma cronologia que eu acho que ela é importante, as imagens do que você mostrou. O Marcelo já havia nos explicado, era um domingo, uma reunião da associação, em que ia ter uma devolutiva da Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social de um trabalho, um trabalho que foi feito de identificação das comunidades, que ia ser apresentado nesse domingo, que resultou nas imagens e nas ameaças que Juliana e que vocês disseram. Mas o domingo estava próximo de uma audiência que é uma audiência da Herculano de licenciamento, instalação, operação, o que era? É tudo. Licença da Herculano na mesma semana. Então, quer dizer, você tem uma situação que você vai inibindo as pessoas comuns de quererem aparecer e participar num ambiente em que, anteriormente, elas foram ameaçadas, elas foram expostas, elas foram xingadas, um desequilíbrio, um ataque à harmonia da comunidade. Isso foi de domingo para terça-feira. Por isso, o nosso pedido à secretaria estadual de meio ambiente que esta audiência fosse suspensa. Não havia condições objetivas da comunidade participar de forma livre desta audiência na terça-feira. E nós também já sabemos que, muitas vezes, as audiências das mineradoras são muito controladas por elas mesmas para cumprir o rito. Já fez audiência, podemos começar a minerar. Então, por isso, a nossa solicitação à secretaria estadual do meio ambiente. Só para as pessoas contextualizarem como é que uma questão que era de devolutiva de um trabalho do Ministério Público foi completamente desvirtuado com o objetivo de gerar tensão, agressões, e aí você vai afastando as pessoas do espaço de participação sobre a sua vida. E aí também se liga à manipulação e às mentiras que estão sendo contadas na região de que a titularização enquanto comunidade quilombola vai fazer com que o Estado tome a terra das pessoas. E, por isso, aí gera um pânico que atende aos interesses da mineradora. Porque, sem a identificação e a titularização como comunidade quilombola, fica mais difícil a proteção do território. E olha que o objeto dessa audiência era a estrada. Mas como é que a estrada tem tudo a ver com o que nós estamos conversando aqui? Se alguém da Prefeitura Municipal do Serro estivesse aqui, eu perguntaria à Prefeitura porque o termo de... Hoje nós estamos com muitos papéis. O termo de cooperação da Prefeitura Municipal do Serro, na sua página 2, 3, o termo fala dos trechos que a cooperação técnica entre participantes para a readequação das estradas vicinais adiante descritas no município de Serro, bem como a realização de obras de manutenção e conservação dessas vias a seguir especificadas. Aí tem dois trechos. Um deles é que é objeto dessa audiência e tem um segundo trecho. Mas, quando eu estive lá na região, no dia 10 de março, eu ouvi de várias pessoas da comunidade, olha, mas tal estrada está ruim, por que ninguém cuidou dessa estrada? Tal via está ruim, tem muita dificuldade de transitar nela e era importante para a comunidade que também tivesse esse investimento. Por que ninguém cuidou dela? Por que essa grande obra, enquanto outras vias, que são importantes para as comunidades transitarem ali naquela região, elas não estavam tendo o mesmo investimento? Eu perguntaria à Prefeitura se ela tivesse aceitado o nosso convite, estivesse presente nessa audiência, que poderia, inclusive, ter sido virtual, dado muitos compromissos, poderia ter vindo virtual. Eu perguntaria por que só esses dois trechos e por que, coincidentemente, um trecho é o mesmo trecho do licenciamento da mineradora para minerar a região. Percebe, Flávio, como é que as coisas se misturaram de um pedido normal, formal, da Prefeitura, que pagou todas as taxas, mas que está completamente ligado ao pedido de licenciamento para minerar na região. A obra daquela, nós vimos os vídeos, aquela obra faz parte das atividades da mineração, que constam, então, no pedido de licenciamento para minerar, e não por uma utilidade pública, que é uma via de acesso, que é importante para todo mundo. Eu estou sendo didática porque eu não sei em que ponto as pessoas que estão acompanhando a audiência pegaram a audiência, mas a gente tem a dimensão, gente, da grande atuação que as mineradoras fazem, como é que elas têm atuado muito fortemente e avançado. Esse fim de semana eu estava em Piumí, achando que eu ia comer um belíssimo queijo, Gustavo. De fato, eu comi. Comi um queijo e levei outros para casa que eu fui presenteada. Mas lá o debate era o quê? Mineração. Eu olhei para a cidade, olhei para a região, falei assim, gente, mas vocês precisam da mineração. Mineração de ferro. Por que todo lugar que tem o que minerar deve ser minerado? É o que a gente tem que se perguntar no cerro. O fato de ser uma terra tão rica para a mineração tem que minerar. É a nossa única opção. O que vive há mais de 15 anos Conceição do Mato Dentro não nos serviu de lição da água que já falta, do adoecimento, do controle da cidade que é feito pela Ângulo. E a Vale está chegando lá. A Vale está chegando lá. A gente não aprende com os crimes que elas cometem. A Vale está chegando lá. Lá em Conceição a situação era tão grave que quem fazia o controle desde as explosões, porque lá tem explosão, a água, a contaminação do ar, era tudo mineradora. Então a população nunca sabe se o que ela está consumindo, a água que ela está bebendo é uma água contaminada, ela nunca sabe se a quantidade de ruídos é algo possível, aceitável ou fora da realidade, porque quem faz os procedimentos de controle é a mineradora. Então, é muito grave e eu estou linkando, porque a atuação da mineração é igual no Estado todo. E essa divisão da comunidade. Visitei Vale das Cancelas, no norte de Minas, lá é o grande projeto de destruição da SAM mineradora. E qual era lá uma das questões que a comunidade colocava a Beatriz? O fulano da comunidade, Vale das Cancelas, geraizeiros. Hoje ele trabalha para a mineradora, depois veio a esposa, o filho. Esse processo de cooptação com salários baixíssimos, que se acha que é um grande dinheiro, mas é baixo, é um nada para a mineradora, e aí vai tentando disseminar essa discórdia, num lugar que você vive com tranquilidade, se torna um lugar que você tem medo de andar. Então, é bem grave. E a obra da estrada, que é objeto dessa audiência, faz parte desse processo, porque é uma obra numa via pública, e que a prefeitura diz que não é ela que está fazendo, mas foi ela que pagou todas as taxas, de acordo com as informações aqui durante a audiência. Nossa última fala... Ah, não, perdão, primeiro, o Marcelo havia pedido, depois eu vou passar uma breve consideração do Hélder, e nós vamos fechar com o Matheus. Eu queria só fazer um acréscimo na minha fala, que foi muito bem lembrado pelo Valderes, a reunião de domingo que teve essa ocupação por pessoas não associadas, a Associação Clombola de Queimadas, previa a apresentação devolutiva do relatório e a pedido da comunidade uma contribuição do Ministério Público para eles entenderem melhor como que se dá o processo de regularização fundiária. A gente já estabeleceu um contato com o INCRA, com as técnicas do INCRA, para que elas... também o próprio órgão que é o responsável por essa por essa ação para a gente fazer uma ação articulada com o Ministério Público Federal e o INCRA do Ministério Público Estadual para organizar reuniões para esclarecimento sobre... e a própria Federação Clombola. E eu queria aproveitar só para falar uma coisa muito rápida, que foram cinco milhões de pessoas negras traficadas no período colonial para o Brasil, segundo dados da ONU, da Organização das Nações Unidas. E eu sempre me pergunto por que que cinco milhões de pessoas não fizeram uma revolução e acabaram com o sofrimento da escravidão? Porque a estratégia foi da contratação do Capitão do Mato. Beneficiava um homem negro forte para ele e desumanizava essa pessoa. Colocava o primeiro para açoitar o pai, a mãe, para ele perder a condição de desumanidade, mas isso dava para... como prêmio, dava a ele o direito a uma casa e, às vezes, uma escrava, uma mulher escravizada. Então, assim, vamos pensar numa forma da gente reverter isso, porque as comunidades têm que ter a liberdade garantida da escolha. Mas, para isso, elas precisam de informações fidedignas e não o discurso de um projeto que, às vezes, não leva a verdade a essa comunidade. Obrigado. E onde tem violência, não tem liberdade para decidir. Um processo marcado pela tensão, pela violência. quando eu cheguei no local da obra objeto dessa audiência, eu fui questionada por dois homens que não se identificaram. Eu me identifiquei, disse quem eu era, a Karine disse quem era, e, quando nós perguntamos e qual é o seu nome? Ah, somos cidadãos. A gente identifica, não é? A gente se identificou e qual é o seu nome? Nesse momento, nós não tivemos a identificação dela, os dois homens não se identificaram e depois saíram rapidamente, acho que, quando entenderam a situação em que eles haviam, eles mesmos, se colocado. Onde tem violência, onde tem ameaça à vida, não tem liberdade para a decisão. Então, isso é muito grave, muito sério. Olha, eu estou lembrando aqui, nossa equipe pediu para reforçar, porque, nos ofícios que nós encaminhamos ao Ministério Público Estadual, ao Ministério Público Federal, em relação à suspensão da audiência da Herculano na última terça-feira, nós solicitamos que os fatos que aconteceram no domingo sejam investigados. Então, eu quero reforçar, porque esse pedido para que haja a atuação do Ministério Público Estadual e a atuação do Ministério Público Federal em relação a essa grave situação, gente, é gravíssimo o que aconteceu. Eu percebi que, na sequência, tem tido uma tentativa de disputar a narrativa dos fatos, numa ideia de que não é bem assim, mas eu conheço o território, eu não estou falando do ar-condicionado. Eu conheço a região, eu conheço as pessoas, eu conheço o território, eu não fui lá pela primeira vez, no dia 10 de março, inclusive. Então, eu queria reforçar, tanto para o Ministério Público Estadual quanto para o Ministério Público Federal, que nós já pedimos por ofício, encaminhado a vocês, a investigação dos fatos que ocorreram no domingo, dia 16. Vou passar a rápida consideração do Hélder e a gente vai fechar com o Matheus. Obrigada, deputada. Eu vou procurar ser telegráfico, porque era uma observação que eu queria fazer, mas a senhora acabou me provocando e, a partir da sua experiência, é uma experiência que eu também tive, tanto com Brumadinho quanto com Rio Doce Mariana, especificamente, comunidade de Barra Longa, onde eu tive uma atuação muito forte no caso das vítimas atingidas pelo desastre, pela barragem de lama, e em Conceição do Mato Dentro, também. Esses terrenos que são comprados, é muito interessante que eles são comprados pela empresa, ele destrói o tecido social, tira o seu vizinho do seu lado, e aí, muitas vezes, esses terrenos são utilizados para compensação ambiental. E eles cercam lá com a área de compensação ambiental. Um caso que me chamou muita atenção em Conceição do Mato Dentro, lá no Sapo, perto do Sapo, é que o vizinho não podia a gente entrar no terreno da Anglo para tirar a vassoura. Sabe aquela coisa? Que a gente corta a vassoura? Não podia, porque tinha cerca, propriedade privada, propriedade particular. O vizinho que produzia, a pessoa que produzia farinha de mandioca e que trabalhava de meeiro com os vizinhos, os vizinhos tinham terra, não exploravam, ele perdeu, ele tinha casa de farinha e ele não pôde continuar o negócio porque ele não tinha mais onde plantar a mandioca. E aí você vai vendo a destruição do tecido social, sem contar o estímulo à ganância, porque as primeiras ofertas em Conceição foram valores altíssimos, a terra era comprada por valor muito acima do mercado. Então, essas questões, essas capturas, elas são terríveis. Lá em Barra Longa, a primeira reunião que eu fui em Barra Longa, era o povo dizendo que não queria assessoria técnica para os atingidos, porque eles foram, eram antigos empregados da Samarco, que estavam na Renova e fomentaram esse discurso, inclusive com a mulher do ex-prefeito, que foi prefeito, mas acabou renunciando no momento, eram as lideranças que diziam assim, a gente não quer assessoria técnica, que a gente quer negociar direto com a empresa, com a Renova, nós mesmos, nós não queremos. E aí tinha mais ainda, que isso o MAM e o MAB sofrem, que aí acusam os movimentos de mineração, os movimentos de serem esquerdistas, de quererem lutar contra o Estado, quando, na verdade, a discussão maior é a manutenção do modo de vida das pessoas, inclusive aí em relação aos quilombos. Os quilombos precisam respeitar a luta dos seus ancestrais que se estabeleceram naqueles lugares. E aí, até uma coisa que, deputada, eu preciso falar disso. Doutora Ana Cláudia, a STORC, defessora pública, que é a minha professora nessa matéria, e eu sempre vou repetir isso, diz o seguinte, regularização fundiária de território quilombola. E aí, até digo para a senhora que, assim, lá em Conceição do Mato Dentro, uma outra comunidade quilombola, a SEDA, ainda no governo Pimentel, Chumbinho e companhia, fizeram uma regularização fundiária lá e deram títulos individuais de terra para as pessoas, para a comunidade quilombola. E nós tivemos uma reunião lá. Eu, doutor, João Márcio, defensor público. Sim, mas isso é rapidinho. E aí, a gente tinha essa discussão sobre, porque o povo que não quer perder terra, normalmente, ninguém deles tem título da terra. Porque são áreas, são baias, são áreas pequenas, os quilombolas que não têm terra, ou que têm a terra, que estão com medo de perder a terra, eles não têm titulação. Mas, quando é feita a titulação individual, essas pessoas ficam reféns. E eu sempre tenho dito, e eu vivi isso na minha família, porque meu avô fez isso. A pessoa que tem uma pequena terra, qualquer situação, ele vai e vende. Por exemplo, tem alguém doente na família, vai e vende. E isso destrói o tecido social. E a titulação precisa ser coletiva, e justamente por esse motivo, que é um meio de proteger as comunidades quilombolas. O INCRA é quem faz esse trabalho. O trabalho do INCRA está extremamente prejudicado. Nos últimos seis anos, o orçamento do INCRA foi reduzido, essa é uma briga que a gente precisa fazer. Está tudo parado, praticamente tudo parado, muito pouca coisa andando. O Ministério Público Federal está atuando para cobrar disso. Mas a CEAPA também, que é um órgão do Estado, pode fazer essa regularização fundiária. Basta a comunidade pedir. Mas, o que eu pedi para falar mesmo, era a preocupação, viu, Valdeles? Eu não sei se você já está, e outras lideranças estão incluídas, no Programa de Proteção dos Defensores de Direitos Humanos, PPDH. Lá no PPDH, é preciso urgentemente, eu gostaria de pedir, deputada, que eu acho que seria mais forte, se for um pedido da Assembleia, para a inclusão, já notificou? deles no programa. É uma situação, mas é muito comum, exatamente a maioria das pessoas incluídas no programa, são exatamente pessoas, lideranças comunitárias, ameaçadas pela mineração. Então, é interessante, inclusive, as pessoas da comunidade conhecerem a realidade das várias pessoas, as pessoas de Conceição do Mato Dentro, de vários outros lugares que estiveram incluídas. Por último, em relação, que eu não poderia deixar de falar, além dasquelas taxas, há também todo um trabalho apresentado por uma empresa chamada Mensurar, que fez esse trabalho para o município. Então, talvez seja mais um custo que o município pode ter pago para essa obra. E o IBAMA, oficiado pelo Ministério Público Federal, disse que ainda não concedeu anuência para essa obra, para o corte de Mata Atlântica. Ele ainda vai vir a informação dele formal. Há um parecer de um procurador federal, aqui, que eu até imagino quem que seja, do IBAMA, dizendo que, para a mineração, que não seria necessária essa anuência. mas essa posição, ela não é aceita pelo IBAMA, sede, em relação à Mata Atlântica. Então, esse é um ponto também interessante, porque essa obra também estaria irregular sob esse prisma. Isso é importante. Por isso que, assim, disse que é telegráfico. Muito obrigada, importantíssimo. Vou passar agora as considerações do Matheus. O Matheus, que é professor da PUC Minas, e ele é advogado da Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais. Então, com a palavra para as suas considerações. Matheus, muito obrigada mais uma vez pela sua presença e participação aqui conosco. Eu que agradeço. Boa tarde a todos e todas. Eu cumprimento todos da mesa, na pessoa da professora, também, deputada Beatriz Sirqueira. Eu acho que pessoas que estão engajadas na luta contra a mineração predatória, é um grande prazer estar do lado delas e agradecer especialmente as palavras do Valderes, porque nos últimos dias não tem sido fácil. Então, já que as pessoas tiveram a liberdade de pegar a minha imagem, fazer vídeos, me colocando como mentiroso, como mercenário, como pessoa que só age, disseram até que o Manta me financiando, pagando um salário gordo, por isso que eu faço isso, eu vou tomar a liberdade de dar nome aos bois. E eu queria fazer, eu acho assim, eu acho que o que tinha que ser falado nessa audiência foi falado, mas eu queria alertar as autoridades de que está surgindo no Serro uma organização criminosa nos moldes da Ku Klux Klan. Para quem não sabe, a Ku Klux Klan é um movimento que surge nos Estados Unidos e a extrema-direita brasileira copia tudo de lá, surge nos Estados Unidos em 1865. logo após a abolição da escravidão nos Estados Unidos. E esse movimento surge nos Estados do Sul para cometer todo tipo de barbaridade contra a população negra, de modo que a população negra, com o fim da escravidão, não pudesse ou não tivesse coragem de exercer os novos direitos que ela iria conquistar, direitos civis, direitos políticos, etc., etc., etc. Esse movimento tem altos e baixos, ele chega no início da década de 20 até quase 6 milhões de pessoas filiadas, depois ele... Hoje é um movimento irrisório nos Estados Unidos. O que está acontecendo no Serro é uma célula inspirada na Ku Klux Klan. Eu estou denominando assim, a Ku Klux Klan do Serro, formado por políticos, e aí eu afirmo, o prefeito do Serro, Nondas Miranda, e o presidente da Câmara de Vereadores, Marcinho de Hertinho, são as lideranças políticas dessa organização criminosa. O Marcinho de Hertinho, para quem não conhece, já que chutaram o balde, eu vou chutar também. O Marcinho de Hertinho, para quem não conhece, o pai dele, o Hertinho, foi o coronel que cometeu todo tipo de barbaridade contra as comunidades quilombolas do baú e do ausente. As barbaridades foram tão graves que no relatório antropológico eu fiz a honra de participar da equipe que elaborou, nós resolvemos não identificar as pessoas que nos passaram os relatos. Desde assassinato a crimes de ordem sexual. O Marcinho é herdeiro do Hertinho. E o Marcinho, eu não estava na reunião de domingo, não porque me falta coragem, porque eu não fui convidado, e eu não saio invadindo reunião convocada por outras pessoas. Eu estou do lado de queimadas. Vocês podem ter certeza que toda vez que queimadas me convidar, eu estarei lá, mas eu não invado. Imagine se eu organizasse um grupo e fosse invadir uma reunião da mineradora, falando assim, vocês estão com um projeto que afeta a comunidade, agora toda reunião desse projeto nós estaremos presentes, senão nós vamos enfiar a porrada. O que aconteceria comigo e com as pessoas? Então, veja, o senhor Marcinho é herdeiro político do senhor Hertinho. Ele estava lá na invasão criminosa do centro comunitário, formado por fazendeiros. Os grandes fazendeiros eu não perdoo. Fernando Miranda, quer chutar o balde? Vamos chutar. Não perdoo. Não, estou falando do Fernando Miranda e outros fazendeiros. Os pequenos, os pequenos eu não vou falar, porque eu acho que eles têm servido de massa de manobra da mineradora. Os pequenos só foram lá e aí um primo da minha esposa chamado Arlisson, que tem um pedacinho de terra, é um poceiro lá de queimadas, me ligou e falou assim, Matheus, o que está acontecendo? Expliquei tudo para ele. Ele falou assim, Matheus, eles estão falando que você é o líder da demarcação, que vão tomar a terra de todo mundo, vão dar para a União e todo mundo vai ser expulso da terra sem nenhuma indenização. Quem faz isso é mineradora, comunidade quilombola não. Comunidade quilombola sempre conviveu muito bem com pequenos proprietários e poceiros. Normalmente são parentes, se mutua ajudam o tempo todo. Quem é inimigo de pequeno proprietário e possuidor são mineradoras. Sabe por quê? Porque no direito brasileiro, o direito brasileiro criou uma distinção entre a propriedade do solo e a propriedade do subsolo. E a propriedade do subsolo foi atribuída à União. E como são as próprias mineradoras que controlam o Estado, o Estado tira na marra quem está lá para minerar. Quem toma terra é mineradora. E depois, quando o pequeno proprietário e o pequeno possuidor tentam alguma coisa na justiça, demora-se 30 anos para se conseguir uma indenização. Comunidade quilombola não toma terra de ninguém. Quem toma terra é a mineradora. E os empregados das mineradoras, todos eles estavam lá. E aí eu acho que a gente tem que ter clareza desse processo. O processo sempre começa assim, a mineradora entra com um discurso, falando que a mineração é a melhor coisa do mundo, que vai gerar emprego, que vai aumentar a arrecadação do município, não vai gerar problema nenhum. Aliás, já que é para chutar o balde, o senhor Marco Aurélio Herculano, quando chegou no Serro, me convidou para ser representante da Herculano na comunidade quilombola de queimadas. É óbvio o conflito de interesse. Falei para ele, apresentou aí a rima, deixa a gente fazer um estudo crítico, conversar com a comunidade, depois a gente conversa, nunca mais voltou. Eles apresentaram um estudo fraudulento, falando que o projeto não iria afetar as águas subterrâneas da bacia do Rio do Peixe. foram desmentidos pelo estudo técnico do professor Paulo Rodrigues e Frederico Gonçalves, confirmado por perícia feita pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Cometeram crimes. Quando eles não conseguem convencer, eles vão, eles partem para a cooptação financeira de pessoas privadas e agentes públicos. Eu já cansei de falar isso. quase todas as entidades com representação no CODEMA, o órgão municipal de proteção ao meio ambiente, estão recebendo vantagem econômica das duas mineradoras. Doação de trator, sessão gratuita de maquinário. E o que aconteceu na obra é a mesma coisa. Eu estava lendo o procedimento do Ministério Público E aí eu fui ver quem eram os responsáveis pela DAIA. A responsável pelo parecer técnico chama Emília dos Reis Martins Gomes. A responsável pelo parecer jurídico chama Carlsandra Viana, que trabalhou no Estado até o final do ano e a partir de 2023 foi contratada como advogada-chefe do projeto Serro da Herculano Mineração. Isso é corrupção. Vamos ter decência. E quem estava fazendo o discurso inflamado, instigando proprietários de terra a invadir o centro comunitário de queimadas? A senhora Carlsandra Viana. a senhora Carlsandra Viana. É ela que disse, palavras dela, não vai ter mais nenhuma reunião aqui em queimadas sem que nós, proprietários, participemos também. Gente, ter propriedade ou posse na região de queimadas não significa que a pessoa equilombola. Você parece que tem uma propriedade e uma posse lá, não sei, e mora em Belo Horizonte. Você não por isso, não é porque você tem a propriedade de posse que você é da comunidade de queimadas. Quem é da comunidade é quem vive, é quem mantém o modo de vida, é quem participa da organização social, do modo de produzir, do modo de viver. e o que está acontecendo é gravíssimo. Eu estou alertando, porque o Estado tem que matar isso no nascedor. É um movimento de extrema direita que está fazendo uso da violência para impedir a comunidade quilombola de queimadas de exercer os direitos que ela tem, que ela possui, que ela tem direito é a mesma coisa da Ku Klux Klan. É idêntico, não tem diferença nenhuma, absolutamente nenhuma. E aí, olha só, essa, e aí, eu quero até aproveitar, os pequenos proprietários e possuidores estão sendo feitos de massa de manobra pela mineradora. Em primeiro lugar, hoje, hoje, pode oficiar o Inca, se quiser. aliás, a Carlsandra Viana sabe, porque ela é advogada da mineradora e a mineradora cansou de alegar nos processos de que a queimadas não tem direito a consulta porque ela não tem RTID. É a tese da mineradora que foi derrotada e foi afastada no recurso no TRF da sexta região. Então, eu quero dizer, em alto bom som, para todos os proprietários e possuidores de terra da região de queimadas. Hoje, não há nenhum procedimento no INCRA de identificação do território e demarcação do território de queimadas. Não há. Em 2014, foi feita uma reunião e aí, doutor Ed, eu estava nessa reunião e a comunidade de queimadas, de fato, pediu ao INCRA para não abrir o procedimento de identificação do território. Sabe por quê? Porque, naquela época, deputada Beatriz Sigueira, falaram que a gente estava fazendo aquilo porque eu e o professor Ricardo, o professor Ricardo era um professor da PUC, ele era o chefe da equipe que fez todos os relatórios antropológicos do Serro. Eu e o professor Ricardo estávamos querendo colocar as terras no nosso nome, que todos seriam expulsos sem nenhuma indenização e que as terras ficariam comigo e com o professor Ricardo. Queimadas foi a única comunidade do Serro naquele momento que não quis a elaboração do relatório antropológico. A equipe da PUC fez o relatório antropológico do Baú, do Ausente, de Santa Cruz e Vila Nova. Eu acho que Queimadas está decidindo enganada com a informação falsa, mas eu respeitei a decisão da comunidade. Eu não fui lá bater em ninguém, eu não fui lá tirar a arma para ninguém, eu continuei indo, conversando, trabalhando, falando, gente, vocês estão com informações equivocadas. Nunca agredi ninguém. E aí eu nunca falei dos meus sentimentos e no final eu vou falar. Vou falar e vou explicar porque pela primeira vez eu vou falar dos meus sentimentos. Nunca fiz isso. Hoje não há processo no INCRA. Amanhã pode haver? Pode. Basta que a comunidade quilombola de Queimadas solicite. É possível hoje falar quais imóveis estão dentro do território ou não estão? Não é possível. porque o relatório antropológico não foi feito. É só com o relatório antropológico, com a identificação dos imóveis, que nós saberemos quais imóveis estão dentro do território de Queimadas e quais imóveis não estão. Então, ninguém hoje pode falar a minha terra está dentro do território ou a minha terra está fora, porque o relatório antropológico não foi feito. E aí, insufladas de má fé pela advogada de Herculano, que fala assim, os proprietários têm que ser ouvidos. Por favor, leiam a instrução normativa número 59 do INCRA que regula o procedimento. Os proprietários que tiverem os seus imóveis incluídos no território serão ouvidos. Eles são notificados pelo INCRA, eles têm um prazo de 90 dias para contestar. Quer ir lá conversar com o INCRA? Pode conversar. Pode pedir para conversar com as antropólogas do INCRA se tiver qualquer dúvida. Agora, invadir reunião de comunidade quilombola, não se faz isso. Não se faz isso. Mas, veja, então, olha só, se isso acontecer no futuro, porque não há, os proprietários serão ouvidos. Agora, olha só, ninguém vai ter terra tomada no procedimento de identificação e titulação do território, todas as pessoas particulares que tiverem propriedade e posse, as duas, dentro do território que foi identificado, que hoje ninguém sabe. Serão indenizadas em dinheiro pelo Estado. O INCRA vai lá e vai falar assim, olha, o seu imóvel com as suas benfeitorias vale X, eu estou dando aqui em dinheiro para você. Ninguém, ninguém sabe, mas antes da pessoa ser retirada, ela é indenizada, porque a indenização é prévia, justa e em dinheiro. Não é a indenização da reforma agrária, é a indenização por interesse social. Então, ninguém vai ser expulso da terra, como estão dizendo lá, sem antes que o Estado indenize todo mundo. Agora, a quem interessa fazer circular essas informações falsas, veja, para quem é proprietário, vai funcionar mais ou menos o seguinte, o Estado vai comprar sua terra, se você vendesse para uma pessoa, você não ia vender e receber o dinheiro, só que você vai vender para o Estado. e o Estado vai repassar essa terra para a comunidade quilombola para reparar, deixa eu só, para reparar uma, desculpa, para reparar uma injustiça histórica que o Marcelo está contando. Então, ninguém vai ser retirado da terra. E aí, sabe que eu fico mais magoado? Eu vou falar dos meus sentimentos. Eu trabalho na comunidade quilombola de Queimadas desde 2009, fazendo um projeto de extensão lá. Eu passei pela certificação, eu passei, passei apoiando a comunidade como amigo e parceiro da comunidade, a discussão do território. O sonho do centro comunitário, que é um lugar sagrado que foi violado. Quando eu comecei em 2009, a gente fazia reunião lá na casa das irmãs Crenas. A gente fazia reunião lá. Aí as irmãs Crenas todas faleceram. A gente não pôde mais fazer reunião lá. A gente conseguiu, foi até o Mário Preto arrumou um lote para a gente. A comunidade colocou lá umas madeiras para a gente ter um lugar para proteger do sol. Fazimos a reunião ali, até que veio o projeto Quilombo Vivo do CDFs e da Federação Quilombola com o apoio da PUC e financiou a construção daquele centro comunitário. Aquele centro comunitário foi um sonho de muito tempo. Sonho, por exemplo, que eu compartilhava e compartilho até hoje porque eu não tenho raiva dele. Nunca vou ter. Do seu Ataíde. Agora, sabe o que eu acabei de ver aqui nos grupos da Cúculos Clã do Serro? O seu irmão Júnior encaminhando um vídeo do seu Ataíde falando mal de mim, me chamando de mentiroso, de corrupto, de canalha, de não sei o que e falando você nunca mais vai pisar na comunidade quilombola de queimadas. Eu não tenho raiva do seu Ataíde. Seu Ataíde é meu amigo, faz parte da minha história. Agora, uma pessoa como seu irmão que chegou na comunidade em 2020, 2021, eu nunca tinha visto ele lá. A primeira vez que eu vi numa reunião foi em 2020, ele me viu e saiu. Eu nunca troquei uma palavra com seu irmão, nunca conversei com ele. A primeira vez que eu vi foi em 2020. Ah, eu sou quilombola, eu quero participar disso aqui. Aí ele começa a fazer conversa de que eu estou querendo tomar terra de quilombola? Isso não é correto. O Ataíde vai ser meu amigo para sempre. Eu não vou ver o vídeo. Porque eu sei que o Ataíde está sendo manipulado. Eu sei que ele está sendo enganado. E o seu irmão me falou ontem que ia estar aqui. Ele devia estar aqui, porque eu nem sei o nome do seu irmão. O meu nome completo é Matheus de Mendonça Gonçalves Leite. A minha OAB é 98,900. O meu escritório fica na Avenida Brasil. Eu não lembro o número. Mas você entrar no site da OAB, você consegue. Agora, eu não sei o nome do seu irmão. O seu irmão, no grupo Bentivy, que o covarde do prefeito do Cerro está lá e não faz nada, virou para mim e falou o seguinte, eu quero ver se você vai ter coragem de voltar na comunidade quilombola de queimadas. Eu vou voltar. em junho ou julho, papagaio, valderes, em junho ou julho, eu vou voltar no Cerro para fazer atividade de extensão do meu projeto e para cumprir as minhas obrigações como advogado da Federação das Comunidades Quilombolas. Vou em todas as comunidades quilombolas do Cerro. Baú, Ausente, Santa Cruz, Vila Nova, Capivari. e vou, se a comunidade quiser, vou em queimadas também. Ainda não conheço o centro comunitário, que é meu sonho também. Fui inaugurar o centro comunitário de Vila Nova. É meu sonho também e eu vou. E aí eu estou falando para ele, eu tenho coragem. E aí ele falou, e aí ele falou assim, eu vou chamar, eu vou chamar, eu vou chamar um monte de proprietário para ir lá te receber. pode chamar, eu vou estar lá. Agora, eu já estou alertando o poder público. E surgiu uma célula de extrema direita no Cerro, formada por políticos, fazendeiros e mineradoras, que está fazendo uso da violência contra a população quilombola e eu quero saber se o poder público vai tomar alguma atitude em relação a isso. e aí só para encerrar, eu queria só, a gente estava conversando antes, eu queria só sugerir, não sei se eu vou achar aqui por causa do tema, mas eu acho que eu lembro de cabeça, alguns encaminhamentos. Eu acho que o IEF, e aí é um pedido que eu faço, o IEF precisa suspender a DAIA e embargar a obra. Porque o IEF está vendo que foi enganado. Eu, por enquanto, estou considerando o IEF enganado. Por enquanto, o IEF é enganado. Qual é a posição do IEF? Eu acho que ele tinha que suspender e embargar, óbvio. Segundo ponto, eu acho que os ministérios públicos federais e estaduais, e aí eu vou ser, eu sou sincero, desculpe se eu magoar alguém, estão tendo uma atuação impecável na parte cível. e olha que quem está falando isso é um professor, os meus alunos vão começar a me xingar. Eu sou abolicionista penal. Eu acho que o sistema penal tinha que acabar, porque ele só promove mais violência e marginalização. Nos poucos casos que ele funciona, é nesse. O Ministério Público tem que adiantar a parte de repressão criminal dos criminosos que estão atuando no serro. Ou, se não, nós vamos ver um banho de sangue no serro. Porque eu, já estou avisando, no mês de junho ou julho, vou organizar minha agenda, eu estarei no serro. Vou em todas as comunidades quilombolas, inclusive queimadas. Inclusive, já mandei um áudio para o primo da minha esposa pedindo para ele marcar uma reunião com os pequenos proprietários e possuidores de queimadas para desmentir a rede de manipulação que os mineradores estão fazendo. Eu vou no serro e quero ver quem vai me impedir de entrar em cada uma das comunidades quilombolas. A única hipótese de eu não entrar, fecha agora, a única hipótese de eu não entrar é a comunidade falar assim, Matheus, nós não precisamos de você aqui. Ótimo. Agora, fazendeiro não vai me impedir de entrar, não. Fechei. Muito obrigado. Eu fui tão diligente em finalizar quando eu pedi. Olha só, tem algumas participações no chat, o chat fica lá disponível. Quando nós abrimos a audiência, eu combinei previamente o horário, até o horário que essa audiência iria. Há uns questionamentos de ter outros posicionamentos. Eu expliquei o objetivo desta audiência e como é que ela foi proposta. então tem algumas questões aqui que estão no chat. O Rodrigo do Serro, solicitamos a leitura na íntegra do documento enviado pela prefeitura e do termo de cooperação relacionado à estrada, tema da audiência. O Rodrigo, eu leio a parte que eu quiser ler. A prefeitura foi convidada para estar aqui. Foi uma opção da prefeitura se ausentar. No curso da audiência, eu recebi da consultoria da comissão de que a prefeitura teria feito contato, que entraria virtualmente. Nós ficamos aguardando e isso não se efetivou. Então, a administração municipal do Serro fez uma opção de não comparecer presencialmente ou virtualmente para que trouxesse todas as informações. A minha leitura eu faço do ponto que eu quiser. Então, das informações que eu julguei adequadas, eu fiz a leitura aqui com muita surpresa. mas a prefeitura teve a oportunidade de estar aqui conosco e decidiu não aparecer. Aí é a decisão de cada um. Da mesma forma, o presidente da Câmara Municipal foi convidado para participar conosco dessa audiência. A gente sempre tem uma relação de muito respeito com o Parlamento Municipal. E, da mesma forma, por motivos que teve justificativa, que não chegou nenhuma justificativa, decidiu não comparecer. mas as pessoas envolvidas no tema desta audiência foram todos convidados. Agora, até para aqueles que estão nos acompanhando, é impossível não entender a questão da estrada com a atuação da mineradora e com as violências que as comunidades estão vivendo, gente. Porque está tudo... Eu acabei de relatar o que aconteceu comigo quando eu, acompanhada da vereadora Karine, estive no território da tentativa de intimidação. E sempre com o celular, como se isso aqui fosse algo que nos desse algum medo. E que, como as pessoas saíram correndo, depois que entenderam que ali era uma atuação parlamentar, que não se identificaram. Não se identificaram. E, depois, vários disseram que eram funcionários da mineradora que tiraram que tiraram seus uniformes e foram fazer a abordagem ali na região. Mas a prefeitura foi convidada. A Câmara Municipal foi institucionalmente convidada. A decisão de não participar foi de cada um que se ausentou desta audiência. Ernesto de Contagem. As estradas de acesso ao Cerro estão em péssimo estado, tanto por Conceição do Mato Dentro quanto pela via que sai do Trevo de Diamantina próximo à Gouveia. Já foi feita uma análise do impacto na pavimentação e no tocante à segurança dos motoristas com o novo aumento do tráfego de caminhões pelas vias? Marina Serro. Cadê a consulta à comunidade escolar afetada? O EIA RIMA está incompleto e não traz reflexões completas sobre os impactos ambientais a longo prazo do empreendimento. Ernesto de Contagem. O Distrito de Milho Verde e a Conceição do Mato Dentro que era autossuficiente... Cerro ainda, desculpe, eu acabei de cometer uma falha geográfica terrível, eu vou ter que ir no Distrito de Milho Verde depois dessa, entendi. O Distrito de Milho Verde que era autossuficiente em água já depende do abastecimento dos caminhões-pipa. Então, olha só, você já tem problemas de água no próprio município, que é um distrito do próprio município. Eu fui lá para a Conceição em função das implicações de longo prazo que a mineradora causa na região. Então, o que será de outras localidades com a mineração? Federação das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais, muito bem representado pelo nosso diretor e morador da Comunidade de Queimadas, o senhor Valderes e o advogado Matheus Mendonça Leite, a da Edna, Matheus do Cerro. As estradas nas comunidades colombolas e rurais do município de Serro estão, na sua maioria, em péssimo estado. Antes do início das aulas, foi feita apenas a operação de tapar buracos. Na Comunidade Colombola do Baú, isso aconteceu no domingo da semana de início às aulas nesse ano de 2023. A estrada continua cheia de costeletas e em péssimo estado. Foi o que eu escutei quando estive lá, no dia 10 de março. Como pode o poder público fazer obra em propriedade particular da Herculano ainda com aval do IEF? O que justifica... Isso é a pergunta da Evelyn, de Brumadinho. Cleide do Cerro. O que justifica uma prefeitura solicitar autorização ambiental para executar uma obra e repassar esta obra a uma mineradora que não tem licença ambiental para executar? E, como se explica a Supran, autorizar a execução da obra em área reconhecida por ser local onde a Herculano tenta conseguir autorização há anos pela mineração? Marcelo do Cerro. A Supran vai considerar o inquérito, aí tem o número do inquérito, que apura o suposto crime, conforme o artigo 69-A da Lei nº 9.605, de 1998. Esse inquérito envolve o documento apresentado ao município solicitando a declaração de conformidade. A Supran vai considerar a Lei Estadual 10.793 aplicável ao local do pretendido pela Herculano? Tiago, agora sim, de Conceição do Mato Dedo. Estamos num momento singular. De um lado, o fortalecimento das comunidades, do outro, a intensificação da investida dos empreendimentos. Precisamos de proteção neste momento, de medidas protetivas de CPI na Prefeitura, na Supran e no Copan. Será que conseguimos encaminhar ações desse tipo? Ernesto, de contagem, além do desperdício de verba pública, como a não votação do plano diretor elaborado pela Fundação João Pinheiro, é importante destacar outro aspecto, a desqualificação do processo democrático utilizado pela Fundação para a sua elaboração. Nesse movimento, as comunidades locais sentem-se desmotivadas a participar, porque, no final, o processo deu em nada. É uma deseducação para o processo democrático. Eu acho que eu li todas as participações, os requerimentos que serão apresentados em decorrência dessa audiência. Primeiro que já tem encaminhamento nosso ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal que façam as investigações, as violências ocorridas no dia 16 de abril, lá durante a reunião da associação na comunidade de Queimadas, no Serro. Depois, nós vamos apresentar aqui um requerimento solicitando à Secretaria do Estado do Meio Ambiente e ao Instituto Estadual de Florestas pedido de providências para a imediata paralisação das obras de construção da estrada que liga a rodovia MG10 às comunidades de Floriano no município de Serro, tendo em vista o descumprimento do direito à consulta breve, livre e informada, dos povos e comunidades tradicionais afetados, direto ou indiretamente, por medidas legislativas ou administrativas dispostas na Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. Nós também vamos apresentar um requerimento solicitando que o Instituto Estadual de Florestas faça uma vistoria para a verificação das irregularidades, conforme foram apresentadas durante a audiência, e determina também a suspensão da obra. Vamos encaminhar à Comissão de Direitos Humanos todas as denúncias que foram trazidas aqui de ameaças e violações de direitos para que, na Comissão de Direitos Humanos, também possam ser tomadas as providências cabíveis, principalmente do que aconteceu no dia 16. 16, mas não só, gente. Esses relatos demonstram que é uma região em que a população está sendo fortemente atacada. Então, foi no dia 16, será outro dia. Então, é importante que a gente tenha a atuação da Comissão de Direitos Humanos. E também nós vamos fazer um requerimento de apoio ao trabalho ao Ministério Público local, porque nós entendemos de forma muito pedagógica que, como o Ministério Público, no seu trabalho, está sendo atacado, informações estão sendo deturpadas, mentem sobre o trabalho do Ministério Público na região. Também uma solicitação de pedido de informações. Repito, a Prefeitura poderia estar conosco. Não veio, não sei por quê. Aliás, sei sim, porque ela achou que essa era uma audiência desnecessária. Eu não vou ler todos os adjetivos assinados pelos documentos da Prefeitura à minha pessoa, porque a opinião da Prefeitura, a meu respeito, não me interessa. Eu sou eleita com quase 250 mil votos para cumprir o mandato parlamentar. E a minha função, eu a exerço, independente da opinião pessoal de qualquer gestor público. E eu sei que, quando eu piso num território, via de regra, eu estou confrontando interesses econômicos, interesses políticos das mineradoras. Então, eu sei onde eu estou, e eu tenho posição. Não dependo de mineradora para fazer nenhuma campanha eleitoral, não dependo de mineradora para fazer para a minha vida política, pública, e, portanto, eu sou uma parlamentar que tem lado. Então, adjetivos de gestores fazem a menor diferença na minha vida. Fazem a menor diferença. Vocês estão gastando papel e tinta para colocar adjetivos na minha pessoa que, quando eu tenho determinados adjetivos, só mostram que a gente está do lado certo. gastem menos energia comigo e gastem mais energia com o povo, na defesa do povo, das questões que são importantes para o povo. Porque a opinião de quem é a favor de mineradora tem muito pouca relevância na minha vida, ou nenhuma, para ser bem sincero. Ah, importantíssimo, importantíssimo. Nós também faremos uma solicitação para a identificação dos CACs associados e registros de armas na região. Valeu, muito obrigada. Fundamental, esse armamento que depois serve para matar o povo. Muito obrigada. Nós faremos esse requerimento aqui e vamos fazê-lo também na Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Nós também vamos solicitar, eu dizia, dos encaminhamentos, pedido ao prefeito de informações sobre a origem dos recursos utilizados no pagamento das taxas. Eu li as taxas que foram pagas para o licenciamento de uma obra que a mineradora aqui está fazendo. mas quem pagou a taxa no documento que nós temos aqui é quem faz a requisição. Quem fez a requisição foi a prefeitura, não foi a mineradora. Que aí, por isso, Flávio, mais uma vez, a importância da atuação do Instituto. Vocês foram, de fato, enganados na medida em que uma obra é sempre uma utilidade pública, mas essa obra faz parte de um licenciamento, de um grande empreendimento minerário na região. A Juliana trouxe as informações ali. Então, não está desconectado. Então, quer dizer, burla o processo, mente para os órgãos do Estado e começa um procedimento que diz respeito ao licenciamento para minerar. Isso é gravíssimo. É cuspir na cara da gente o tempo inteiro. Para que a gente faz lei? Para que a gente fiscaliza? Para que tem todos esses procedimentos? Se, no final, você vai burlando, começa uma obra ali, começa outra obra lá, e, quando você vê, você vai juntando, tudo, é uma obra de um grande empreendimento minerário. E, na compensação, o termo de compromisso, o termo de... Tem termo de quê aqui? De cooperação e de compromisso com milhões, no almoço grátis, que parece que é um esquema... É um almoço grátis. Cinco milhões, não importa se vai ter mineração ou não, mas aí você vai comprometendo o sistema público com a continuidade, com a continuidade de uma dinâmica grave. Grave. E, olha, eu vou deixar um recado. Tudo o que acontecer no cerro de violência contra as comunidades terá visibilidade nacional, o que dirá internacional. Toda vez que a comunidade for atacada, atingida, toda vez que a mineradora avançar de forma irregular, nós estaremos lá. Nós estaremos aqui, nós estaremos em Brasília, em todos os espaços, fazendo as denúncias. eu fiquei a maior parte do tempo aqui. É um recado, muito, e como eu sei que eles estão acompanhando essa audiência, então é um recado, assim, desse compromisso que nós temos com o território. Toda vez, tiver qualquer coisa, tiver qualquer avanço, se essa audiência da Herculano não tivesse sido suspensa, eu teria ido. E eu tenho certeza que eu não teria sido a única parlamentar a comparecer, porque é sobre isso que nós estamos falando. E eu mesmo chamaria, não precisaria ninguém de mineradora falar que vai chamar a polícia para mim, não, porque eu ia chegar, porque eu ia acionar a polícia militar previamente, porque eu sei das violências que praticam contra a gente nos territórios. Então, nós não dependemos, nossos mandatos não dependem de mineradora, de mineração, nem de poder político, de mineradora, nem de FIENG, nem nada disso. Então, nós não temos amarras para a nossa atuação. Vocês me viram aqui, a maior parte do tempo sozinha, é porque a gente se dividiu aqui, em várias tarefas que acontecem ao mesmo tempo. Mas tem mais parlamentares que fazem essa luta contra a mineradora. Deputada Bela esteve aqui conosco, reafirmando o compromisso que ela já tem. Deputado Jean Freire, que é da região, esteve aqui conosco, líder nosso. Então, os encaminhamentos. Eu estava nesta parte, mas esse posicionamento é um encaminhamento. Esse posicionamento é um encaminhamento. O que acontecer no Cerro não fica no Cerro. O que acontecer no Cerro nós vamos levar para todas as instâncias e espaços em atuação, junto com o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, cobrando dos órgãos estaduais, porque o que acontecer lá, a responsabilidade é de muita gente que não está fazendo ou está sendo conivente. e as ameaças de morte que foram ditas que estão acontecendo lá tornam a situação ainda mais grave de ser denunciado internacionalmente o que está acontecendo lá. Eu não sei onde pode ter. Onde tem mineração, gente? Não tem agricultura familiar, não tem queijo, não tem produção, porque ninguém come, ninguém faz turismo em lugar minerado, ninguém come de lugar minerado. A gente não entendeu isso ainda, porque a mineração vai... Não é porque as pessoas têm preconceito, a mineração vai acabando com toda a produção, a mineração só pode funcionar o que está em torno dela mesma, mas nada tem vida além dela mesma, e no caso nem é vida, porque a mineração não faz uma política sustentável nem serviço da vida. Onde tem mineração, mais nada funciona, mais nada acontece e a gente tem que se perguntar onde o território é rico e minério de ferro. Ele tem que ser minerado? É a única alternativa da população? É a mineração? Não é. Então, a gente tem que se esforçar mais, não ceder a poder político e poder econômico que eles atuam na região e olhar para os nossos territórios com uma visão de longo prazo. Porque a mineradora, depois que ela pega tudo, ela vai embora e te deixa sem água, te deixa com o território devastado, te deixa sem harmonia na comunidade. ela não se importa, porque se ela se importasse, a Vale não teria assassinado 272 pessoas lá em Córrego do Feijão. E nem a Samarco, Vale e BHP teriam assassinado 20 pessoas lá em 2015 com o rompimento da barragem de Fundão. Não, vou encerrar. Bom, aqui tem outros questionamentos ao prefeito sobre motivos para priorização do planejamento viário municipal. essa via, essa estrada, que foi objeto dessa audiência, porque essa foi priorizada, seja encaminhada à delegacia da Polícia Civil do Cerro, pedido de providências para que sejam investigadas as ameaças ocorridas na reunião do dia 16 e relatadas nesta audiência, que seja encaminhada ao prefeito, pedido de informações, a da origem dos recursos. Eu já li, eu já li todos os requerimentos e esse sugerido pelo Gustavo. Eu preciso fechar pelo tempo da nossa audiência, o tempo da nossa audiência hoje eu precisei combinar previamente, porque a comissão vai ter uma nova reunião, então a gente tinha um tempo limite de trabalho mesmo, e a gente combinou isso no inicio. Mas não quer dizer... Sim, Sim, mas eu não posso abrir, porque se eu abrir, eu tenho que abrir para todas as pessoas que estão aqui. Eu não posso escolher quem fala. Aí é um procedimento que eu não posso ter. Sim, sim, mas eu não posso escolher quem fala. Se eu abrir, todas as pessoas que estão aqui têm direito de falar. E como a gente está com um limite de horário que eu combinei previamente, eu preciso realmente finalizar, colocando à disposição para a realização de novas audiências, para a gente aprofundar temas que foram trazidos aqui em outras comissões. O dessa audiência foi à estrada, mas que ela está ligada a muito da atuação do que foi dito aqui. Então, esses primeiros encaminhamentos já estão feitos, serão votados em reunião posterior, reforçando o nosso pedido ao Ministério Público Estadual para que faça as investigações do que aconteceu no dia 16. Está bem? Mais uma vez, agradecer a todos os nossos convidados. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.